Alô? Alô? Tem alguém aí? Marco? Alô? Tudo bem, turma? Estão ouvindo a gente? Beleza, boa noite, tudo bom com vocês? Vocês estão vendo, ouvindo nós aí? Estamos de boa? Estou te vendo. Beleza, cara. Da hora. Cara, eu tô só olhando uma coisa aqui rapidinho. A gente já começa. Procurando um desenho, que é um sketch do desenho que eu ia fazer hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Turminha. Da hora. Vamos lá. Vamos embora. Ok. Então, vou finalizar meu suquinho. Olha lá. Perdi Portfólio Review, mas ao menos estou aqui para demonstração. Portfólio Review está gravado, estão nas vozes aí do Twitch, que você consegue assistir depois, se você quiser. Eu acho que a música estava bem baixinha. Provavelmente o Twitch não pegou e mutou a live. Eu perdi a caneta da minha tablet. Obrigado, Gabi. Valeu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Boa noite a todo mundo, beleza? Você é profissional a caminho aqui. Streamer, né? Streamer em ação, galera. Observem, tá? Ai, 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 ai. Como que está todo mundo aí, galera? Beleza? Nessa noite de quinta-feira, pré-pascuinha. Cara, só para a gente, antes de começar... Pronto, agora eu já estou bem. Só para a gente, antes de começar, dar aqueles recadinhos que eu acho que são cruciais, são coisas que eu acho que é sempre bom a gente repetir, sabe? O primeiro é o intuito da live, assim, que é a gente nessa quarentainer, ali ficar todo mundo junto, ficar desenhando, ter alguém para conversar, trocar uma ideia. Utilizem o chat aí para conhecer outras pessoas, entrar em contato, um pouquinho com outros seres desenhantes aí. E, cara, bora trocar essa ideia, realmente tentar multiplicar essa positividade, assim, que eu acho que pode ser legal. E não de um jeito muito hippie, não, de um jeito real mesmo, assim. Vamos fazer isso. Tipo, um dos grandes motivos da gente estar fazendo live é tentar incentivar um pouco mais pessoas a doarem para lugares legais, a, tipo, ajudarem pessoas que elas conhecem. Então, todo mundo, todos vocês, já devem ter ouvido isso, muitos de vocês antes, mas eu acho que é bom sempre ouvir. Muitos de vocês devem conhecer pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Então, que não estão recebendo porque não estão conseguindo trabalhar, sabe? Ou pessoas que estão... Opa, valeu. Ou não estão conseguindo... Ou realmente precisam trabalhar, pessoa, sei lá, que trabalha com Uber, que tem que trabalhar, tem que estar ali. Ou pessoa que trabalha limpando casa, diarista, né? Pessoa catador de rua. Então, cara, tem um monte de gente que você consegue conhecer, assim, para realmente poder ajudar e multiplicar coisas boas que provavelmente você tem. E que eu sei que a gente, né? Eu e o Marco, a gente tem. A gente está numa posição de estamos super de boa com isso, assim, sabe? Em relação ao trabalho, ao dia a dia. Então, tem gente que não está nem um pouco bem, assim. Então, tentar ajudar essas pessoas pelo menos um pouquinho é muito bom, cara. E é muito útil, assim, para o Brasil nesse momento. Então, sim, bora fazer isso. O Marco dropou o link ali em cima de algumas campanhas legais. A gente não vai fazer uma campanha específica aqui, sabe? Tipo, de arrecadar dinheiro nem nada, como a gente fez em outras lives para doar. Mas a gente tem o Marco acabou de dropar ali no chat um linkzinho que dá para vocês encontrarem campanhas que a gente confia bastante, que a gente achou legal, assim, sabe? Para vocês ajudarem. Ajudem, ajudem. Não fica só ouvindo o que eu tenho para dizer, né? Ajudem lá, dêem uma olhada, que é muito massa. Firmezeira? Tem mais alguma coisa, Marco, que você queira comunicar aí para a galera? Ah, para quem não viu, a gente adicionou uma vaquinha nova lá nesse link dos projetos legais que é para ajudar o CUFA, que é muito legal a campanha deles. Dêem uma olhadinha também para quem já tinha visto ali os links, né? Dá uma olhadinha nessa nova campanha aqui. É bem interessante, bem útil. Perfeito. Show. Lança um salve para nós, Luscão, Dorgas. Beleza, um salve, Luscão, Dorgas. Cara, você não assistiu a live passada falando sobre o Proerd e todas as coisas? Proerd, é. Meu Deus. Quem sabe é uma campanha anti-drogas, então, que você é do Luscão, anti-drogas. Parabéns, Luscão. Olha o Rafa no chat ali mandando cubinhos mesmo. Cubinhos? Demorou. Da hora, galera. Então, na live passada eu fiquei mais dando feedback no trabalho de todo mundo. Na live de hoje eu vou ficar mais desenhando e trocando uma ideia junto com o meu brother, o Márcio Zalvares. E a gente vai ficar aqui um tempinho, cara, trocando uma ideia e falando sobre Dota e arte, se vocês quiserem, paralelamente também. Né, Marco? Yes. Mandem perguntinha se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto específico, senão a gente pode comentar sobre como foi o Proerd de cada um. O pessoal tá falando aí que não pegou diploma. Marcos, como você vai pra live do Jornada ao mesmo tempo? Cara, não é uma live, é um videozinho lá que vai passar uma estreia que, sabe? Que ele funciona como uma live, mas não é uma live. É uma live que não é ao vivo, cara. É uma live que não é ao vivo nem tempo real. Essa live também é gravada, né? Tipo, tudo que tá aqui no chat, isso aqui a gente tá gravando, né? Como diria o Gal, é a gravação do rerun nesse momento. É, exato. Isso aqui não é ao vivo. É a gravação do ao vivo que vai entrar gravado. Sim. O Lucum, ali, 03, falou, somos bots. Ele realmente é um bot. Vocês estão achando que não, mas ele é. Que o Marco programou pra gente. Na verdade foi o Bruneira que programou pra gente. É, o grande Bruno. Vocês precisarem aí de freela de programação, galera? De sites, fóruns. Sites, fóruns. Turing test, né? Pode crer. Tá ligado esse teste, Marco, ou não? Não, não. Ah, sim. O teste de Turing? É. Ah, sim. Tô ligado. Tem um filme baseado nesse conceito, né? Tipo, eu, o robô? É o Ex Machina. Ex Machina também. É muito bom esse filme. Então pode, Blade Runner, né? Tem umas paradas assim, bem disso. Sim. Mas Blade Runner é um desses filmes aí, cara. O antigo lá. Não consegui chegar até o final, não, velho. Não fui guerreiro. Assim como Senhor dos Anéis. Não, mas Senhor dos Anéis é bem mais recente, né? Tem tipo uns 20 anos de diferença desses filmes aí, mano. Eu não tô falando que é chato ou ruim. Só tô falando que eu não consegui chegar até o final. Se bem que Senhor dos Anéis eu consegui dar uma chance ano passado. Na trilogia. E aí eu consegui. Tem momentos bons, né? Momentos maravilhosos nesses filmes. Senhor dos Anéis é a melhor coisa que existe no planeta Terra, cara. O Marco gosta de lançar umas polêmicas, né? Isso aí é bot debate. É. Exatamente. O Marco, ele adora lançar polêmicas, cara. Com certeza. Com certeza. Ué. Era você que queria criar uma briga ao vivo aí com a galera. Cara, eu ainda quero, na verdade, né? Isso aí eu ainda quero. Eu acho que a gente poderia brigar muito mais como... Sei lá. Eu tô tentando. Eu tô cutucando nas feridas, mano. Senhor dos Anéis foi a primeira tentativa. Já a gente fala de The Office aqui. Não, como indústria artística a gente briga muito pouco ainda, sabe? Tem muitas poucas polêmicas. Tipo, quem você sabe de artista que odeia alguém? Ninguém enquadra, assim. Cara, tem muitos artistas odiados aí. Na minha opinião, desnecessariamente. Já lancei. Você não sabe. Você não sabe, né? Não toca no The Office. Não, The Office é sagrado. Até, sei lá, a quinta temporada. Depois... Olha a polêmica, cara. Tudo que é um comentário que o Marco tá fazendo é uma polêmica. Cara, pra quem não sabe, o Marco também tá fazendo live. Não sei se todo mundo aqui tava na live do Marco de ontem, mas ele fez uma live ontem. Ele tá fazendo... Live direto aí. Manda o seu link aí, Marquinhos, pra galera colar. Ah, tá de boa. Galera que... Galera não tá ligada já. É, então. Outra polêmica, tá vendo? Eu tô tentando, mas o cara... Tá difícil hoje, galera. É, mas daí quem... Quem quer ver tá vendo, tá ligado? Sim, sim. Tipo, a pessoa ter acesso não significa nada, assim. Aqui, ó. Marco Alvarez. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Ó, perguntas boas aqui, então. Vamos lá. Ei, Mike, você e o Marco, dois minutos na porrada sem perder a amizade. Quem leva a melhor? Marco. Benartes, estúdio, perguntou. O Marco. Com certeza. É que sem perder a amizade, é o Marco. É, cara. Devo confessar que acho que eu concordo, se pá. Com certeza, cara. Você já teve muito mais experiência de briga na rua da adolescência aí do que eu, cara. Nossa, colégio público, meu. Não tem jeito. Bauru é barra pesada, galera. É barra pesada. Só tem nome de lanche. A cidade é pesada mesmo, assim. E com o meu tamanho, velho, se eu cair em cima de você, você não levanta mais, velho. Se bem que você é tipo o Dao Sin, velho. Faz aquele yoga. Você vai desviar dos meus movimentos. Exato, cara. É. Põe aí no Street Fighter aí, Honda contra o Dao Sin, que você vai ver a nossa luta, né? Pronto. Pergunta do Lailton também aqui, ó. Marco e Mike, elfo ou anão? Aí também você pode considerar que o Mike é um elfo, né? E eu sou um anão. Sim. Claramente. Com certeza. Sou super élfico, cara. Não, mas com certeza anões são mais da hora. Tem como não, cara. O Flipp Coelho perguntou se você faz pilates. Faço pilates. Não agora, né? Porque tá tudo parado. Mas tem uns pilates at home aí que é da hora também. Eu lembro de pilates. Eu lembro do Utopia de 2018. que não sei porquê, mas a galera fez o desafio de alongamento. Tipo, os speakers lá, a galera do Benora, né? Fazer o desafio de alongamento pra ver se você encosta no chão, assim, com a perna retinha, sabe? E ninguém conseguiu chegar nem perto. Eu lembro, tipo, uma galera, tipo, abaixava, tipo, 10 centímetros, assim. Você foi lá, cavou um pouquinho mais pra ir mais... Exatamente. Mais ou baixo, né? Eu botei o Alberto num lado, o Bruno Biazzotto do outro, velho, e... Foi engraçado. Quem se declarou o primeiro? O Mike e eu o Marco. Acho que foi uma coisa natural, assim, pra gente. Fui eu, cara. Eu lembro da minha primeira mensagem pro Mike. Eu não lembro da primeira mensagem que ele mandou pra mim. Mas ele lembra, é isso que importa. Eu mandei uma mensagem perguntando onde você tinha comprado o seu... O crânio que você fazia estudos, que eu queria um pra fazer estudos também, que eu não achava no Brasil. Luíde. E você respondeu, cara. Ó, tá vendo? Você respondeu. Luíde. É o nome do meu crâniozinho. É Luíde... Luíde. Clássico, Luíde. Respondeu depois de cinco meses, mas respondeu. É. Acho que importa. Quem... Às vezes não fui nem eu que respondi, né? Você não sabe. Por sua equipe? É. Os bots. Alguém aí já... Eu nunca respondi. Já mandou mensagem pra mim. Vixi. Fala eu aí no chat. E a galera continuou aqui firme e forte, velho. Da hora. Obrigado, galera. Desculpa. Desculpa aí. Óbvio. Não, isso é pra vocês terem uma noção como não é fácil responder você, sabe? Tá vendo essas outras pessoas? É, cara. Mas faz muito tempo, mano, essa mensagem. Deve ter sido 2010, 2011, assim. Máximo. Alguém tem alguma pergunta pertinente aí com o desenho? Tem, cara. Vamos lá. Beleza. Vamos, vamos. Vamos embora. Vamos embora. Começou. Herói favorito do Dota 2. Agora... Beleza. Agora começou. Queen of Pain. Queen of Pain é seu herói favorito do Dota? É, foi a partida mais legal que eu já tive até hoje, assim. É, por isso que eu... O cara quer que eu saia? Ele tá me provocando, velho. Eu nem jogo de Nature's Profit. Você joga de Queen of Pain, que apertar dois botões, você mata o cara, tá ligado? Sim. Tá, beleza. Mike, como você é tão good vibes, não lhe falta ódio? Pergunta do Miller. Cara, boa. Boa questão, assim. Sei, cara, te responder. Eu tenho ódio por algumas coisas, mas são muito poucas, assim. Eu não... Eu não sei ficar muito bravo, assim, direito com as coisas. Realmente, assim. É isso? É. Eu não sei direito ficar bravo, sabe? Tipo, eu fico bravo meio zoado, assim, meio errado, parece. Quando eu tô bravo, parece que é brincadeira. É. Mais ou menos também, né? Eu já tenho uma ideia bem clara do que eu vou desenhar, tá? Por isso que eu já tô indo meio direto na parada. Mas, classicamente, eu vou tendo que diminuir o desenho, por exemplo, pra fazer isso aqui. É, que eu sempre faço um desenho muito pequeno, cara. Aliás, muito grande. Uma folha muito pequena. Cara. A bola chegou com um potão de lamen aqui, né? Ah, garoto. Lindeza, velho. Pode comer o seu lamen, fica à vontade. Um tempinho aí. Tá de boa, tá de boa. Eu vou lendo algumas perguntas e vou respondendo. Aproveite o seu lamen. Ou vão pra stream do Marco lá, que ele deve estar ao vivo comendo lamen. Tô ao vivo, fazendo stream de lamen, é. Legal. Então, a gente volta já já, galera. Intervalinho do lamen, do Marco. Não, eu vou continuar lendo umas perguntinhas aí e vou trocando ideia. Simples ali. Como aumenta as margens da imagem? Aqui, ó, na Crop Tool. Tá vendo? Essa ferramenta aqui chama Crop Tool. Aí você pega e, tipo, aumenta ali. É simples e eficiente. É ótimo. Qual falha mais recorrente você vê em pessoas que estão iniciando ou já iniciaram, mas ainda não são profissionais? Dependendo do país que você estava, sei que você já deu workshop em outros países. Ótima pergunta. Falta de desenho, assim. Com certeza. Falta de atenção no desenho. Tipo, não ter estudado direito a anatomia, desenho, estrutura, perspectiva, essas coisas. Com certeza. Com certeza é o número um, assim. Seguido em segundo lugar por copiar um artista claramente, assim. Tipo, fazer um portfólio igual do Evan, só que não tão legal. Sabe? Com certeza. Close second. É normal, né? Quando a gente está começando, eu também passei por muito essa fase, assim, de, tipo, idolatrar uma pessoa no nível de, tipo, cara, eu quero ser você pra caramba. E aí fazer muito, muito exatamente o que a pessoa está fazendo, assim, sabe? Soluções. Ou começar a desenhar uns anões e uns elfos de baixo, assim, sabe? Umas coisas bem que nem o Evan faria ou alguma coisa assim. Então é muito, muito, muito comum esse tipo de coisa. Mais perguntas, guys? Como estudar composição, melhor jeito, eu acho que é fazendo engenharia reversa da peça das pessoas, assim, sabe? Tipo, pegando uma peça de um artista que você gosta, da composição, e tentando meio que fazer um thumbnail dessa peça, assim, tentando pegar a peça final e gerar uma versão bem simplificada dela ali com três valores, sabe? Flat. Eu acho que isso é muito útil. Muito bom. Isso ajuda muito, muito, muito. Aqui não. Nossa, tem muitas perguntas, galera. Eu vou lendo algumas, tá? Se eu não ler a sua... Desculpa. Como usar esse artista que você idolatra como referência? Onde quer chegar? De onde quer chegar? E não como cópia descarada? Ótima pergunta. É, porque ela já tá relacionada com a outra, né? Eu acho que tem tudo a ver com... Você entender por que que o artista tomou certas decisões e não copiar as decisões. Então, por exemplo, o fato... Sei lá, isso que eu acabei de mencionar brincando, assim, O Evan desenha várias pessoas em ângulos, tipo, de baixo ou de ângulos diferentes, né? Ou, às vezes, os artistas, eles só olham isso e começam... Ah, vou desenhar um Goblin visto de baixo pra cima também. Que nem ele faz. Que é isso que ele faz. Mas não é isso que ele faz. O que ele faz é tentar desenhar sempre coisas em ângulos diferentes. Ele é muito consciente do ângulo que ele tá desenhando pra não repetir muito, pra ser uma coisa realmente nova e tal. Então, ele sempre tenta variar o ângulo das coisas, o ângulo da câmera e tal. E aí, se você não é consciente do porquê que ele toma essa decisão, você só vai acabar copiando a decisão e não entender o porquê. Sabe? Então, vai além. Vai além de entender só as... As formas que um artista tá resolvendo algum problema, assim, sabe? Tenta realmente ir pra... Pra mais além do que tá raso ali, sabe? O Marco tá comendo lá, men? Já volta? Sim. Sim. Meu Deus. Nossa, tem algumas pessoas já dando uns highlights ali. Acho que fica mais fácil de ver. Já aconteceu com você começar uma peça, mas não estar se satisfazendo. Porém, tem fé que mais pra frente vai começar a gostar? O que faz? Desiste, comece de zero ou vai na fé? Confia no processo. Perguntei essa pro Marco e eu versou a resposta agora. Sim. Assim, é... Eu já tive peças que no meio eu não tava gostando tanto, mas que eu fui pra frente. Mas não acho que é uma questão de fé. É assim... Pra mim é mais uma questão de você parar e analisar o que que não tá funcionando. Por que que você não tá gostando? Pausar mesmo naquela etapa antes de ir pra frente, sabe? Eu acho que é melhor do que você tentar só ter fé aleatoriamente, assim. Então, tipo, listar os pontos do porquê tá fraco aquela peça. Se tem alguma coisa te incomodando. Pausar e voltar em alguma etapa, sabe? Antes de ir pra frente. Então, o que muita gente faz é começar a detalhar nesse momento. Então, tipo, ah, isso não tá me atraindo. Então, eu vou começar a pôr detalhe, pôr informação, pôr uns metaizinhos, pôr umas coisinhas, assim, que vai salvar. Esquece. Muitas vezes, quando você tá nesse momento, o que você tem que fazer é voltar algumas etapas. Então, tipo, redesenhar alguma coisa, reestruturar, pensar na luz se tá fazendo sentido. Pensar nos elementos básicos, assim, sabe? Da peça. Que provavelmente algum deles não tá funcionando. Até a composição, assim. Fazer de novo a peça do zero. Às vezes, esse seu continuar a peça é parar aquele PSD, deixar do lado e começar de novo em um outro PSD. Entendeu? Isso, pra mim, não é abandonar a peça. Porque uma peça não tem que tá dentro do mesmo PSD. Quem te disse isso, sabe? Tipo, se você pega, beleza. Imagina, eu cheguei nesse ponto do desenho, não curti. Eu posso deixar esse PSD de lado e começar um outro com a mesma pose, só tentando melhorar. Por que não, assim, sabe? Eu posso. Se eu quiser, eu posso fazer isso. E seria, na minha cabeça, a mesma peça. Entendeu? É tipo folha. Você tá fazendo o mesmo desenho ali, sabe? O mesmo tema, o mesmo... Só tentando executar a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, de você começar a pensar. sabe? De que não precisa estar no mesmo PSD pra ser a mesma peça. Às vezes, continuar uma peça é parar e voltar do zero, assim. Muitas vezes, na verdade. Nunca vai pra frente. Sempre tenta ir pros lados, assim, de opções. Faz sentido o que eu estou falando? Nunca é fé. Faz, mano. Vamos ter algumas outras perguntas aí. Peraí, meu Deus. Como você deixa o color pick desse jeito, esticado? Ah, não sei exatamente. Tipo, talvez seja isso, assim. Tipo, abrir aqui em window, aí colocar color, que nesse caso é F6, talvez seja aí também. É isso, né? Tipo, window, color aqui. E aí ele vai abrir algum desses sliders. Aí você clica nesse aqui pra mudar pro lab, se você quiser. Ou deixa em qual você preferir, também. E aí, você pode, tipo, fazer, literalmente, o tamanho, não o tamanho que você quiser, porque ele tem esse limite aqui, mas o tamanho que te agradar mais ali, dentre esses tamanhinhos. Beleza. Queria fazer um carinha meio consertando o próprio braço, meio steampunkzinho ali. mais perguntas. Qual a sua indicação de livro pra estudar estrutura? Tem vários, cara. Que tem a parte de perspectiva, tem a parte de anatomia. A melhor pessoa que você pode perguntar isso é o Carlos Luzzi, assim. Tipo, olhar o curso dele e ver se tem livros recomendados, alguma coisa assim. Porque, com certeza, vai ser muito mais profundo do que o que eu tô falando, sabe? Mas tem alguns que são legais, tipo, aqui tem o How to Draw, que eu tô olhando agora. Tem o How to Draw, tem o Drawn to Life, que são legais. Esse não é tanto de estrutura, talvez, assim. Mas tem, tipo, os livros do Loomis, também. Então, tipo, tem um monte de livro legal, assim, que pode ser bom pra você. Como vocês estão aí? Desculpa, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu tenho algumas curiosidades pra eu saber, assim. De onde vocês são? De onde vocês estão assistindo essa live agora? Na casinha de vocês, quarentenados? Bota aí. cidade barra estado, cidade traça estado, só pra eu saber, só pra eu ter uma ideia de onde vocês estão por aí. Olha que beleza. Caramba, hein, cara? Que bonitinho. Bastante gente, hein, de lugares diferentes. Eu tô vendo bastante Recife, São Paulo, Brasília, muito legal. Atlantis, vários lugares legais do Brasilzão. Radical. Fiquem em casa aí, hein, galera? Bonitinhos, desenhando, vamos tentar melhorar juntos, fazer umas pecinhas de portfólio. eu quero ver o portfólio de todo mundo aumentando nesse tempo de quarentena aí, hein. Ah, eu falei com o Marco sobre o negócio lá do subscription, como é que era? Twitch Prime, né? Eu vou reverter o dinheiro pra algum lugar desses aí de alguma campanha, tá? Eu coloquei certinho lá, porque eu não sabia como funcionava, eu tava vendo que as pessoas estavam se inscrevendo, eu tava desesperado. Tipo, pra onde tá indo isso, cara? Eu vou doar depois também. Opa! Descobriu, o Marco me ensinou. Obrigado, Marco. Eu acertei. Ah, é bom, galera, usar esse Prime, porque, tipo, pra gente, com certeza a gente vai doar e reverter isso pra alguma campanha, tá ligado? Então, sei lá, se ficasse só parado, eles perderiam. É dinheiro parado. Pode crer. Porque todo mês, a galera que assina o Prime, todo mês eles têm direito a dar esse Prime pra algum streamer que eles gostam, tá ligado? Eu faço isso também. Vou dar umas perguntinhas, então, tá? Se vocês quiserem marcar aí nas perguntas, sei lá, ou até destacar a mensagem, sempre fica muito mais fácil de ver. Pergunta, então, do Hercules. Podem falar sobre a rotina de estudo de vocês? Podemos. Cara, tem algumas partes, assim, eu gosto de separar o meu dia em etapas, sabe? Tipo, eu gosto de ter momentos, então, meu Deus, cara, é muito alto esse barulho, muito obrigado, mas eu preciso melhorar esse barulho. tipo, de manhã, assim, quando eu acordo, eu já gosto de dar uma lida em algumas coisas, ver alguns vídeos, ver materiais, assim, pra tentar desenhar. Eu tenho esse caderninho aqui vermelho, da Revolution, lá que eles me deram, que é um caderno que eu faço uns estudos, só que não muito completos, assim, sabe? Tipo, estudos bem simples, de elipses, coisas básicas de desenho, quase mindless ali, só pra pegar a prática mesmo, sabe? Eu acho que eu vou trocar essa perna. Só pra pegar a prática, ajuda bastante. E depois faço reuniões, assim, né? Tipo, segue o meu dia, trabalho e tal, e aí depois, quando termina o dia, muitas vezes, tipo, tem muitas vezes que acaba terminando muito tarde por causa dos trabalhos, ou acaba entrando um monte de outra coisa no meio, assim, porque hoje em dia eu não sou só artista, sabe? No meu dia a dia, tem a empresa, eu faço outras coisas, então, é muito mais corrido pra eu poder fazer os meus estudos, mas mesmo assim eu gosto de fazer. E eu me organizo também tendo a minha pasta aí, tipo, eu tenho essa pasta que eu tenho desde 2011, e aí estamos em 2020, por exemplo, pega março, que já é mês completo. Tem os estudos que eu fiz ali de março de 2020, por exemplo, sabe? Uns desenhos de linha, tá vendo? Uns estudinhos, as coisas da mar, sabe? É, essa aqui, um monte de coisa diferente, sabe? Tipo, me organizar botando em pastinha é muito útil pra mim, sabe? Ter bonitinho ali, tudo separado, é show, cara. Isso ajuda, muito. A coisa, a maior dificuldade realmente é planejar, organizar, sabe? depois que você organiza, é só seguir e adaptar o que você precisa. Não tem nenhum segredo, é realmente só seguir e adaptar o que for necessário. Não sei se você tem algum, na real, talvez você tenha algum segredo aí, Marco, que eu não tô ligado, então. Você tem algum segredo pra revelar pra meus pequenos viewers aqui? Não. acho que o único segredo é a mentalidade de pensar a longo prazo. Se a gente bate nessa tecla muitas vezes, mas é real isso aí, pessoal. Tipo, pouquinho por dia pensando a longo prazo. É esse o segredo, velho. Não tem outro, tá ligado? Boa. Show, o Marco lançou a braba mesmo pra galera. Tem que ser, tem que ser. pouquinho por dia. Pelo menos pouquinho por dia. Perguntinha aqui, ó. Se hoje todo mundo tem acesso às informações, os fundamentos são os mesmos e o Photoshop é igual pra geral, o que faz um artista desenvolver um estilo novo de processo? Ele é novo mesmo ou uma adaptação de um processo existente? É, não sei se eu concordaria com a primeira afirmação. É mais acessível mas eu não acho que é geral também, entendeu? Porque se fosse geral, você ia ver muito mais diversidade assim, né? Tipo, com certeza. Então, eu não sei se é geral, geral ainda, mas não por causa da pintura, mas por coisas sociais mesmo do Brasil e de outras sociedades. mas eu entendo o seu questionamento, né? Mas é um pouco dos dois, velho. Pra falar sinceramente a resposta, é um pouco dos dois. Tipo, tem um pouco de cada pessoa teve uma vida até ali, entende? Então, tem experiências minhas pessoais que coisas que eu gosto, preferências minhas, coisas que aconteceram comigo quando eu era criança. Então, tem coisas que são muito pessoais só minhas e que é difícil alguém, mesmo tentando replicar ou entender do mesmo jeito, sabe? Então, isso acaba diferenciando legal, assim, as preferências de cada um, experiências pessoais, com certeza, é isso que acaba gerando um pouco esse estilo, assim. E também essa mistura de preferências de cada artista, tipo, cada um vai ter uma preferência do que vai achar mais legal. Tem gente que gosta mais de realismo, tem gente que não gosta tanto, esse lado é super conta, assim, também, sabe? Pra chegar nessa, nesse ponto que você tava descrevendo. Não sei que você tem alguma coisa, Marco, pra falar disso também. Ah, eu acho que você descreveu bem, cara, acho que é isso mesmo, tem muito mais o que acrescentar, não, porque, e processo também, só falando sobre isso, o que a gente usa no digital, ele é muito semelhante ao que a galera usava no tradicional, sabe, pra fazer peças e tal. Então, é só uma adaptação mesmo, as ferramentas do Photoshop, elas são uma adaptação do que, do que era utilizado em fotografia e em pintura tradicional, sabe? de qualquer forma. Com certeza. A galera tá perguntando quando que vai ter review de novo. Cara, eu imagino que na terça-feira ali, eu não tenho certeza absoluta ainda, mas eu imagino que na terça-feira eu vou fazer com review de novo. Vocês gostaram? É até uma coisa interessante perguntar pra vocês, tipo, vocês gostaram de alternar uma live, fazer review e a outra fazer assim? É legal pra vocês? sim. Manda sim se quiser ou não manda nada se você não quiser, só pra eu ver uma quantidade de pessoas que tem interesse nisso, assim. Faz todas review. Mas sabe o que ia acontecer se fizesse todas review, Nando? Ia rolar uma parada de que a gente ia ficar só falando a mesma coisa, porque a maioria dos problemas é muito parecido, assim, sabe? Sim. Ia ficar meio previsível, meio chato a stream também. então por isso que a gente fala, tipo, vocês têm que, não importa muito quem foi escolhido, qual arte foi escolhida pra pra ter um review. Ser agraciada ali com uma pinturinha, né? Tem, tipo, um monte de gente que acaba sendo o mesmo problema, assim. Com certeza. Então, mesmo que você não tenha, só de ouvir uma opinião sobre um trabalho que você observou diferente, já é legal. Ah, não reparei nesse erro, que interessante, talvez eu esteja cometendo isso e eu nem sabia. Enfim. Obrigado por pedir coisa pro chat, que aí eu não sei mais aonde estão as perguntas. Então, mandem perguntas! Aqui, ó, eu vou lá nas que estão atrás. O Gabriel perguntou assim, Mike e Marco, como conseguir mais visibilidade pra uma empresa que eu quero trabalhar? Eu falo com artistas que trabalham pra lá, fico bem perdido quanto a isso. É a Wizards of the Coast, no caso. Sim, com certeza. Tipo, o melhor jeito é você conversar com pessoas que já trabalham lá, porque eles geralmente conseguem indicar pros diretores de arte novas pessoas quando eles já são mais experientes, sabe? Com certeza, pra mim, é o melhor jeito. você conseguir esses trabalhos é tipo, ah, tem alguém que eu conheço que trabalha lá e curte o meu trabalho que quando o diretor de arte perguntar, ó, você tem alguém pra indicar? Ou até do nada mesmo, às vezes, ele vai falar, ó, o Mike lá tá querendo um trabalho, ó, dá uma olhada, ele é super, tipo, confiável e tal, sabe? Se for um, uma pessoa que é um amigo seu. Mas não é também pra você ficar com aquela, aquele interesse de tipo, vou me aproximar de propósito de pessoas que já trabalham na empresa que eu. Isso acontece meio que naturalmente, assim, sabe? Tipo, você perguntar pra essas, seja humano, né? Não seja uma, uma coisa tipo, tem uma máquina tentando se aproveitar dos outros, né? Tipo, seja humano, fala com as pessoas normal, assim, sabe? Troca uma ideia, fala que você tem interesse de trabalhar nessa empresa um dia, se eles puderem dar alguma dica, né? Tipo, seja humano, que é muito, muito melhor, assim, sabe? Os artistas não tão querendo alguém que vai começar a idolatrar eles, assim, o tempo inteiro, sabe? Pelo menos é o caso de muitas pessoas que eu conheço, assim, sabe, em evento e essas coisas, assim, é muito mais legal, você lembra muito mais das pessoas que falam coisas tipo, opa, e aí, tudo bem e tal, e conversam como gente mesmo, assim, normal do que pessoas que começam a colocar, tipo, já chega mandando uma piada muito interna ou muito louca pra você e você não conhece a pessoa, né, Marco? Você entende o que eu tô te falando? Entendo perfeitamente. Já chega falando, tipo, alguma coisa muito aleatória, assim, sabe? É, conversa de boa, cara, que todos os artistas são pessoinhas humanas também, que é super bom, cara. E, com certeza isso, mas, em segundo ponto, voltando lá atrás, é fazer peças que estejam bem parecidas com o que eles estão fazendo, assim, em relação ao nível e à aplicação. Então, pra você trabalhar na Wizard, seria muito bom você mostrar que você consegue fazer uma carta, assim, sabe? Não que só consegue quem faz fanart da Wizard, não é isso, mas é um ótimo jeito você mostrar que você é capaz de fazer aquelas coisas, sabe? É, ajuda. Alô! Pronto. Assim, nomeie os arquivos como uma pessoa organizada, não como eu, tá bom? Por favor, isso é uma coisa importante de vocês não aprenderem comigo na live. Cara, é incrível, quando, tipo, eu estou salvando na minha pasta lá de arquivos, de sketches, aí eu crio o sketchão 02 ou sketchão 15, e aí, exatamente, e aí já tem, sabe? Eu tenho que colocar sketchão 16 ou tayirmão.psd história verídica de uma pente-over que foi feita recentemente. Pra mim, no caso. Tayirmão. o que você acha? Cara, pega esse tayirmão.j, pegue aí, e aí, já ajuda. Vamos lá, tem mais perguntinhas. Cara, eu perdi as perguntas que ficaram lá pra trás, porque esse tipo do sketch apagou. Mandem de novo aí, galera, foi mal. Usem, é muito mais fácil usar o, essa parada de enviar mensagem do próprio tweet. E a Mil perguntou assim, qual pergunta, assunto, não aparece frequentemente, mas vocês acham importante? Algum aspecto do desenho que é tipo, super esquecido? Cara, ótima pergunta. Essa é uma ótima, um ótimo exemplo da sua própria pergunta respondendo ela mesma. Se faz sentido o que eu falei, sabe? Cara, o Yamiel, ele fica pensando o dia inteiro numa pergunta pra fazer, velho, aí ele faz e... Cara, eu na real, quero ficar pensando um pouco no que você disse assim. porque tem assuntos e coisas que são realmente importantes assim, mas geralmente se a pessoa já sabe como perguntar, quer dizer que ela já sabe aquilo, entendeu? é muito, muito, muito raro alguém fazer uma pergunta exatamente, meio que prevendo o conceito sem saber o conceito, entendeu? Geralmente as pessoas elas pensam da mesma forma, assim, elas vão agindo da mesma maneira, mas é muito raro, cara. E a segunda parte era se tem algum assunto esquecido, assim, né? Tipo, se tem perguntas que as pessoas não fazem, mas que seriam muito bons assuntos, coisas assim, certo? que você considera importante. Nossa, excelente, cara. Tipo, tem várias coisas que estão vindo na minha mente, assim, eu tô, desculpa, eu tô pensando bastante, mas tem várias coisas que vêm na minha mente, principalmente relacionado a estilo, assim, sabe? Então, questões de discutir sobre estilos diferentes ou estilos de jogos ou estilos que são comuns ou jeitos diferentes de pintar processos, sabe? Diferentes. Com certeza, perguntas relacionadas a estilo e processo são, às vezes, elas são feitas da mesma maneira, tipo, ah, como eu encontro o meu estilo ou alguma coisa assim, sabe? Mas uma maneira mais, não correta, mas uma maneira mais avançada ou mais elaborada de você perguntar uma coisa parecida com isso é, tipo, tentar entender a origem do porquê que cada artista desenha de cada jeito e tentar entender as influências de cada artista, né? E começar a discutir sobre isso, sabe? Tipo, pegar, por exemplo, o Norman Rockwell e trazer ele para o Lion Decker e aí trazer o Lion Decker para o Boldini e aí meio que indo para trás, assim, sabe? Na história da arte e discutindo um pouco mais esse caminho da história da arte e porque muita gente é muito fissurada no hoje, sabe? Na arte, tipo, vou te falar uma coisa que talvez você se identifique, tipo, se todos os seus artistas favoritos são pessoas que estão vivas hoje, quer dizer que você não estudou o suficiente, assim, sabe? Quantos artistas existem? Com certeza. É muito difícil, sabe? Se você pegar os cinco artistas favoritos que você tem e todos eles estão vivos hoje em dia e estão aqui atuando e pintando, quer dizer que você não pesquisou o suficiente, assim, você não conhece, porque, cara, tem sei lá quantos mil anos de história da arte, sabe? É, não precisa também que o Pedro falou, todos estão mortos, não precisa ser, não estou questionando isso, é mais, tipo, tem tanto tempo de história da arte para esse período ser o melhor, assim, sabe? De todos, claramente. Não é, não é, não é, cara, tem muito artista, assim, que não está aí hoje, ou artistas diferentes que, que estão, que são excelentes, assim, sabe? E tem trabalho que com certeza você curtiria. Eu acho incrível, principalmente, eu vi isso muito na minha cara escancarada, naquele negócio lá de influence map, sabe? Eu vi as pessoas fazendo isso e eu pensei, cara, nossa, é muito louco como existe muito um, como se fosse um concurso de popularidade, assim, sabe? Em relação a isso, tipo, é, eu, eu, eu vou falar uma coisa que pareça, tipo, falsa modéstia e tal, mas eu não acho que faz sentido eu estar num desses negócios. Eu, eu entendo que talvez as pessoas tenham uma visão diferente, eu não quero parecer, tipo, ai, ele só quer que a gente elogie ele, não é isso mesmo. É, mas tem tanto artista muito bom, assim, que eu fico muito louco em pensar em como essas pessoas são boas, e por exemplo, muitos artistas brasileiros fizeram esse influence map, e eu vi, tipo, dois, três colocando, sei lá, Craig Mullins no influence map, assim, é, isso não faz sentido nenhum, cara, pra mim, na minha cabeça, assim, meu Deus do céu, é muito mais artistas que vocês ouviram falar, às vezes, e artistas que estão no Artstation, no Pix, ali, ou artistas que estão no Favoritos, do que realmente artistas que são os melhores artistas, sabe, que você poderia achar, sei lá, faz sentido o que eu tô falando? Eu não sei se, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi aí que minha cabeça foi a partir da sua pergunta, assim, sabe? Pode crer, mano, no meu caso, eu concordo com você, mas dá pra entender, né, cara, que nem você falou, tipo, não tem muito jeito, assim, não tem como cobrar a experiência das pessoas, tá ligado? É, sim, completamente, completamente, mas, como eu tô aqui na live, e aí, tipo, eu falo qualquer coisa e ninguém, tipo, retruca, assim, a gente pode falar qualquer coisa, sabe? Mas, com certeza, com certeza. É, e também tem um pouco de, tipo, eu vou, eu vou continuar no assunto, tá? Tá. É, assim, dessa parada do Influence Map, o que acontece muito é que as pessoas, quando colocam, por exemplo, o seu nome ou o nome de algum artista contemporâneo, é que provavelmente esse artista trabalha com algo que é o sonho pra ela. Então, é, mais do que simplesmente a arte, a sua arte ser bonita ou feia, é, acho que tem mais a ver com você ter alcançado algo que ela almeja. Eu acho que é mais no sentido de, é, você se torna um pouco uma ideia do que ela projeta pro futuro dela, sabe? e não dá pra você fazer tanto isso com artistas que você não conhece tanto a história, porque você precisa entrar muito a fundo na história desses artistas pra você sacar e tal. Então, é um pouco daquilo que a gente fala de, até, quando você vai falar pra sua mãe que você quer ser artista. Eu sempre falo assim, pega uma referência de algum artista que está fazendo isso bem, que está fazendo isso certo, que consegue viver bem disso, e mostra pra sua mãe, sabe? Tipo isso. É um pouco difícil você falar, contar essa história com um artista que já, faz muito tempo. Eu vou usar como exemplo Sargent pra eu ser artista, tá? Que é de momento. É, então. É complicado, pode crer. Não funciona, a história do Sargent é muito absurda de diferente da nossa, assim, né? Sim, e muito longe, né, de tempo também. Tipo, ela vai falar, cara, esse cara estava aí há muito tempo, não vai, faz isso, Pedrinho, tá louco. Então. O Pedrinho só quer jogar LOL, tá ligado? Sim. Ele vê as artes da hora lá e ele, pô, da hora, quem faz isso aqui? Puxa, será que eu consigo um dia? Segue firme aí nos seus sonhos, Pedrinho. Ou desiste. Não, segue firme, segue firme. Firmeza. Então, é da hora, né, cara, de pensar nisso, assim. Como eu falei, não dá pra cobrar maturidade, porque você está falando mais do sonho das pessoas do que realmente numa percepção artística dela, né, nesse caso. Sim, e é uma coisa pessoal, tipo, é, não tenho direito de falar quem é o artista que a pessoa tem que achar que é o favorito, né, tipo, você tem todo o direito de falar isso. Você pode estar errado, só. É, sabe, tipo, quem sou eu pra falar quem tem que ser o seu artista favorito também, né, tem esse lado, totalmente, velho. E, de certa forma, você faz isso também. Nossa, agora deu um mindfuck, vai, manda ver. É, porque quando, pra quantos alunos você já deu aula, assim, por baixo? Não sei, mas não é tanto, assim, tipo, uns 100, 200? São muitos alunos. Não, acho que não é tanto, tipo, uns dos 200 pessoas, no máximo. Já são muitos artistas, Mike, já são muitos artistas. Sim. Tipo, pra quantas pessoas você mostrou as suas referências de, sei lá, vou dar um exemplo clássico, Lion Decker, que eu vi algumas pessoas falando ali no chat, o Lion Decker é foda, sabe, de quanto esse Lion Decker é realmente a pessoa que gosta, ou ela simplesmente vai na... Ou eu mesmo, né, o quanto que eu mesmo gosto do Lion Decker através de outras pessoas, e não só porque eu gosto. Pode ser. Dá pra ir afundo, velho. É. Lion Decker é só uma ideia. nossa, que nem o ex-presidente, cara. Mas entende, é interessante pensar nisso também, sabe, quanto que, por elas não saber, não ter uma referência, não saberem uma referência específica, você acaba, por ser uma referência próxima, acaba até direcionando nas referências dessas pessoas. Uhum, total. Mas o geral, assim, que eu acho que dá pra tirar dessa conversa toda é, tipo, vamos estudar mais história da arte que é muito legal. Assim, talvez. Com certeza, né? Porque é da hora, cara. Conhecer artistas, conhecer a história deles, né? O Marco tá ligado, ele gosta bastante disso também. Tipo, não conhecer só a arte dele, mas fazer um pouco do que a gente faz, que a gente sabe um pouco da vida de algumas pessoas, até por coisas, tipo assim, das lives e tal. Mas conhecer, por exemplo, saber que o Soroya conhecia o Sargent pessoalmente, conhecia o Zorn, pessoalmente, assim, sabe? E eles liam uma revista com uma capa do Lion Decker juntos, assim. Que louco, né? Louco, né? Muito louco. É muito fantástico. Ótima pergunta, cara. Excelente pergunta, na verdade. Tentar pensar em outras coisas, outros tópicos aí, mas esse com certeza é um tópico que eu adoraria ver mais, assim. Mas discussões de estilos, de história da arte, coisas assim, não só fazer coisas meio que replicando que alguma coisa ali, um ideal. Seria uma discussão muito legal. Mas abre uma discussão que com certeza vocês vão ficar pensando um pouquinho nisso também. Obrigado pela pergunta, Ian. Maravilhoso. Nessa vibe de perguntas, o Caio mandou assim, o Caio Peral. Vocês dois fazendo live há um tempo já, notaram que o nível de perguntas e discussões subiram ou se mantiveram na mesma? Nossa, não sei. Com certeza tem mais artistas brasileiros que eu consigo nomear hoje em dia. Isso, talvez, não sei se está relacionado com a sua pergunta, mas tem mais artistas que eu consigo pensar hoje, tipo, pessoas que às vezes nem tinham começado tanto nessa época a aparecer e hoje em dia já existem, assim, tipo, as pessoas conhecem o trabalho delas e são artistas brasileiros conhecidos pelas pessoas, sabe? Então, com certeza tem mais, assim, de arte no Brasil. Agora, em relação ao nível das perguntas especificamente, muitas das perguntas são similares, mas também a gente vai evoluindo a resposta e até coisas que a gente desdenhava, tipo, cara, a resposta disso aí é três, velho, é só você fazer isso. Hoje em dia, com mais experiência, às vezes a gente é mais contraditório, não sei se você é assim também, Marco, tipo, muitas coisas que às vezes eu tinha certeza há dois anos, cinco anos atrás, hoje em dia eu vejo, tipo, pô, na real não, né, não precisa ser assim, não precisa ser desse jeito, eu já descobri artistas que fazem diferente. Dentro da própria Mar, tem, eu tento ser o chefe o máximo possível que deixe as pessoas elas decidirem as coisas, assim, que elas querem, sabe, porque eu não quero ser, tipo, um vírus, sabe, que infecta todo mundo, assim, de, tipo, ah, tentar passar o meu jeito pra todo mundo e tem que fazer assim. Não, eu quero que exista o Marco, eu quero que exista a Carol, eu não quero que, sabe, tipo, as pessoas, o estilo das pessoas desapareçam, ou até as preferências desapareçam, sabe, isso é uma coisa que tá relacionada com a sua pergunta, assim, eu acredito. Então, eu tento fazer isso ativamente, é uma coisa meio difícil, assim, porque eu sou eu, todo mundo, tipo, o jeito que você pensa é o jeito que você vai responder as coisas, então é difícil, é um exercício de empatia, você se colocar no lugar de outras pessoas, você tentar o máximo possível você perguntar, tipo, e o que você acha disso, o que você prefere fazer, sabe, não sei se tem a ver com a sua pergunta, mas eu acho que tem, assim, sabe, o que você acha, Marco, o nível das perguntas, você que fica bravo com as perguntas. Eu não fico bravo com as perguntas, eu recebo elogios a Carol, que eu consigo responder a mesma coisa mil vezes, por sinal. Não, porque a Carol, ela ia dar um soco nas pessoas, entendeu, não quer dizer que você não fica bravo, não quer dizer que você não fica bravo, quer dizer que ela ia ficar enfurecida, entendeu, é diferente. Eu, pelo que eu entendi da pergunta, comparando as perguntas, eu vou falar espalda, roupa, ao vivo, ao vivo, ao vivo, não sei se podia, mas eu entrei. Claro que pode, cara, tá liberado, o pai deixou duas horas. Dá todo dia, que isso, pelo amor de Deus. Eu vou tentar falar baixinho, tá? Não, tá ótimo. É que senão eu explodo, né, eu dou um soco no ouvido das pessoas. Não, só se estivesse jogando um Overwatch, alguém manda um link da Carol aí, por favor, só pra galera saber quem entrou, porque a gente tá tipo, uau, e aí, tem um cara que é tipo, mano, entrou uma menina. O Carol, manda o link, manda o link das suas lives aí, por favor, pro pessoal acompanhar. O Marco é diferente, o Marco seria o chefe, que já daria o bait ali. Nossa, não serve pra isso não. Obrigado, galera, obrigado, obrigado, já deu, já deu. Nossa, gente, botaram os artistas, aí, obrigada. Nem deu tempo de eu abrir o negócio. Não, não precisa fazer nada em live, você pede pras pessoas fazerem, é por isso que a gente tá na live, entendeu? Ô, alguém pega o link de tal coisa, ô, alguém acha aquele gif do, sabe? Daquele Avenger, que não gosta de gatos, sabe? Ai, gente, esse gif é muito maravilhoso, eu olho pra aquele ator e vejo a cara do Mike, não dá mesmo. Piscando vagarosamente quando eu começo a falar pros meus filhos, vulgo gatos, fazendo o arco pela casa, aí o Marco entra no assunto de gatos, aí o Cezão entra no assunto de gatos, e o Mike só, ele só espera acabar. Ele pisca, devagarzinho. Desce também. 100%, cara. Mas e o Carol, a gente fica aí até quando der. Beleza, não, fica à vontade, 100%, galera, sem fazer bagunça aí no chat, recebam a Carol bem, seja bonitinho, não, cara. Cá, 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 cá. É que eu tô achando muito profundo o assunto de vocês, tá da hora. A gente tá louca? Você tem alguma coisa a adicionar, Carol? Manda ver. Adicionar não, eu só tô, tipo, super escutando e refletindo, assim, tá bem, vocês estão fazendo muita introspecção, tá sendo gostoso de escutar, principalmente esse lance dos artistas, né? O que o Marco falou pra mim faz muito sentido de, tipo, ah, quando as pessoas fazem esses mapinhos de referência, colocar a galera atual não exatamente pelo trabalho, mas pelas conquistas. E aí, putz, cara, olha que da hora, esse artista tá aqui tão perto de mim, fala a minha língua e conquistou, sei lá, puta que pariu, né? Ai, gente, eu não sei, eu não sei. Alguém é criança aqui no chat? Quem é criança? Quem é criança? Quem conquistou, sei lá, Quem é abaixo de oito anos? Fala eu aí no chat, quem é abaixo de oito anos? Ai, meu Deus! Eu estou corrompendo um monte de crianças. Tá vendo? Eu sou a Xuxa, Carol, a live é só criança. Desculpa aí, galera. Então vai, senhor, deixa eu pra casa do chapéu, vamos trocar. Isso aí faz bem sentido. Peraí, deixa eu ler. Peraí, todo mundo aqui tem oito anos e é caçador, velho. E é psicólogo de Dota. Você tá somando, né? Eu tô sabendo as referências. Eu gostei do psicólogo de Dota, que muita gente, né? Tem muitos, cara, nossa. É incrível. Queria até saber jogar esse jogo. Tem mais gente psicóloga de Dota que gente jogando Dota, até agora, nesse momento. Vimos que o jogo, né, causou certos trauminhas. Hum? Dota, gente. Trauminha? Vocês têm perguntas pra Carol? Ou perguntas pra todos que a gente pode, é... Não, não. Pode responder juntos? Não canaliza, não. Aqui tem três pessoas, não canaliza. A live é sua, aliás. Meu Deus, eu amo a Carol. Já tem um comentário ali. Ai, gente. Carol, você tá bem? Socorro. Eu li duas perguntas, nada a ver, tá? É só, Carol, você tá bem. Ó, alguém não pegou o bait ali, ó. Gariba, qual o link da sua live? Não tô achando na Twitch. Ah, não tem... Não tem... Não faz pressão. Ou será que é um bait do bait? É, ele pode estar, né? É o Marco Álvares que mandou isso no chat. Influenciando pra criar. Mas não, gente, eu sou uma pessoa que eu não posso ficar muito tempo no público, não. Eu vou juntar em público. Tem muita gente vendo a gente, veja só. Tem mesmo? Não, cara, não tem ninguém. É tudo criança, tá tudo bem. Todo mundo tem abaixo de 8 anos. É tudo criança. Eles não vão lembrar. Eles não vão lembrar. Só não traumatiza muito, porque tá beleza. Como é que se encarnar a Dersi, menino? Vocês lembram o que é a Dersi, gente? Vocês sabem o que é a Dersi. Então, no chat. Enfim. Temos Dersis no chat aí? Lá vai. Cara, eu não falei... Se vocês tiverem perguntas de verdade, pode mandar. Eu não falei muito sobre o desenho, mas eu tô fazendo basicamente uma line, assim, tentando chegar no mais final possível e tentando não fazer múltiplas camadas de line. Tentando fazer tudo em uma só. Meio como se fosse caneta, assim. É diferente. Mas é legal. Tem alguma pergunta aí, Marquinho? Ou o assunto? Tô perguntando qual que é o meu nick. Aí eu falei que é Marcos. Tá, vou pegar aqui as perguntas. Legal. O deck de botas perguntou assim. E pensando no futuro, vocês conseguem imaginar o rumo que a arte de hoje em dia vai tomar? Consigo. Olha, o que eu visualizo? Aí vocês podem falar o que vocês acham, assim. Eu acho que muito da arte do futuro vai ser photobashing, assim. Tipo, pessoas usando muitas ferramentas de VR. Muito, assim. Talvez mais do que pessoas desenhando e pintando só, puramente, sabe? Hoje em dia já tem muito isso, assim. Mas eu acho que vai se desenvolver mais. Porque as ferramentas vão ficar mais baratas disso, sabe? E mais acessíveis. Tipo, você vai conseguir modelar 3D no seu celular? Tipo isso, assim. Já deve dar pra você fazer isso de alguma forma. Mas é bem acessível. Então eu acho que vai ter muito mais disso. E a técnica mesmo de desenho, de pintura, vai ser um negócio um pouquinho mais... Que eu acho que não vai parar de existir, nunca. Assim, pelo que eu acredito. Que tem muita demanda, pelo menos agora. Mas que vai ser um negócio um pouquinho mais difícil de você ver pessoas muito boas fazendo, assim, sabe? Eu dou um exemplo simples, assim. Tipo, se você for pegar quantos artistas franceses de quadrinhos tinham. E ainda tem, mas tinham muitos, assim. No passado, excelentes, cara. E desenhando muito, muito bem. E eu acho que... Isso é por causa da demanda, assim mesmo. Tinha muita demanda. Então eu acho que vai mudar isso um pouquinho. Mas eu não acho que vai acabar ou vai afetar de um jeito negativo a arte... Tipo, é... Do jeito que ela é hoje em dia, assim, sabe? Eu acho que só vai mudar, na verdade, um pouquinho. Esse lance. Não sei se vocês concordam, se vocês identificam. Você acha que vai ficar mais industrial o negócio? Sim. Tipo, eu vejo coisas, por exemplo, os filmes que a Disney tá lançando live action, sabe? Eu acho que vai ter muito disso, assim, daqui a uns anos, sabe? Já tem muitos. Mas vai ter mais, assim. O mercado vai ser muito cheio disso. E aí você pega um filme, tipo... Você pega umas paradas do Miyazaki ou umas paradas que são um pouquinho mais... Com um estilo diferente. Acaba virando um filme meio de arte, assim, sabe? Ou um filme meio... Cult. Cult. É, tipo isso, assim. Eu acho que vai ser mais... Tipo, o mesmo movimento. Tipo, os jogos que forem jogos mais com desenho e com arte pintada, assim, vão ser jogos mais cult, talvez. Não sei dizer. Ou... Sei lá. É, realmente, mas o mercado já tá meio assim, né? O Ori não é uma parada indie, né? De uma empresa indie, que agora ficou gigante? Não tenho certeza. Mas é, com certeza é um jogo bem menor do que esse AAA da vida, né? É, e tá fazendo um puta sucesso, né? Um baita sucesso, né? Um sucesso de deixar o queixo caído. Um super sucesso, supimpa. Um sucesso super bacana. Mas, é fogo. Tipo, vocês entendem? Tipo, eu acho que pelas... Pelas ferramentas ficarem mais disponíveis, vai ser mais fácil você fazer uma pintura com photobashing, assim, ou uma arte com photobashing, ou uma arte com 3D. E eu acho que isso vai acabar valorizando mais pessoas que fazem coisas diferentes, entendeu? É uma coisa boa isso, eu acho. Tipo, o fato de todo mundo ser capaz de fazer um personagem proporcional realista vai fazer com que a pessoa que tem um estilo diferente seja muito da hora, entendeu? É porque ela consegue fazer um negócio que ninguém consegue fazer. Será que a arte tradicional vai voltar com mais força? Isso já tem acontecido, eu acho. Você não acha? É bom, sim. Faz sentido. Ó, tipo, eu acho que tudo que é matemático, ele vai acabar sendo, no futuro, assim, substituído ou facilitado por inteligência artificial, por algoritmo, com certeza, assim. Eu acho até que você está falando aí de realismo, Mike. Eu acho até que cartunização, estilização é algo matemático, que pode ser entendido por um computador e criado e imaginado de formas diferentes e gerado. e talvez o ser humano seja o filtro disso. Para selecionar, para guiar, para orientar esses softwares, que eu acho que já está existindo muita coisa de deepfake, de você criar retratos de pessoas que nunca, que não existem. Se vocês acompanharem algumas pesquisas, cara, você vai entrar num universo muito interessante, assim. Tem um canal no YouTube que eu acho que chama, se eu não me engano, é One Minute Paper. Two Minutes Paper. Aumentou. É. Que ele fala muito desse avanço de tecnologias. O cara que faz o canal, ele é um pesquisador, né, tipo um PhD da vida, assim, que ele entende muito disso. E ele explica de forma super intuitiva, super facinha, assim, de entender. Intuitiva não, é didática, né. Se vocês tiverem interesse nisso, cara, eu acho que é ali que está a sementinha do futuro, cara. Com certeza. Eu postei o link aí, se vocês tiverem interesse. Mas o que a Carol falou é verdade. Tipo, eu sinto que, por exemplo, artistas como o Karl Kopinski, assim, ele é extremamente valorizado por ele conseguir fazer um desenho, assim, sabe? Tipo, muito bom e ter uma arte tradicional. A Superane inteira, né? Superane é o estúdio do Kim Joon-ji. Sim. Pra galera pesquisar aí. Tipo, todos os artistas que estão lá desenham tradicionalmente. Inclusive o Evan entrou agora, não? Acho que sim. Ele é iniciado. Então, e ele, né, tipo, é muito incrível a qualidade do trabalho dele, que é a mesma coisa, tipo, no digital e no tradicional. Às vezes, tem artistas que você vê que realmente não... Quando vai pegar no lápis, acaba se perdendo bastante. É... Fala até de mim. E vai pegar no digital, tem um trampo muito melhor, assim. Até justamente por conta das ferramentas que facilitam, né? E tem umas coisas muito loucas, né? Eu pensei que você falou o photobashing que você falou. Sim. É, quando eu digo photobashing, eu quero dizer qualquer ferramenta, assim, de Photoshop até, tipo... Que seja o Warp, sabe? É, Liquify, Warp, Flip. Várias ferramentas que são coisas, tipo, muito loucas e muito boas, assim, de ter. Não fez todo sentido. Né? É que é outra coisa, né? Tipo, não é... Não é arte só, né? Tipo, não é o mercado de arte. Porque o mercado de arte também já é outra coisa, né? Sabe? Tipo, se você for pegar realmente a galera que trabalha com arte, assim... Porque a gente trabalha com desenho e pintura, mas eu não sei dizer se é arte mesmo que a gente faz, sabe? Ou se é, tipo... Se a gente tá muito... Tipo o James Dean, que trampa em galeria... Até além dele, entendeu? Tipo, pessoas que realmente fazem arte, mas que nem desenham nada, entendeu? E vendem obras de coisas, tipo... Performance, coisas, tipo... Que a gente não tem noção nenhuma do que são, assim, sabe? Coisas muito diferentes. Mas o James Dean, com certeza, estaria mais além. E ele é um cara que... Ele se enquadra muito bem no que eu acho que é a verdade, assim, de... O trampo dele é muito valorizado, assim. E as pessoas amam muito o que ele faz. Eu amo muito o que ele faz. Eu tenho uma obra dele aqui em casa. Nossa! E é por causa disso, assim. Ele é super... É craftsman, assim, sabe? Eu acho que existe... Vai sempre existir um espaço pra uma pessoa que é um craftsman muito bom de alguma coisa, sabe? Uhum. Pelo menos no mundo que tem sei lá quantos bilhões de pessoas, sabe? E aí sempre vai existir um espaço pra alguém. Que é muito bom. Sete, oito. Não é. É. Ótima pergunta. Vou ler mais uma perguntinha aqui. Entrando nesse assunto de história da arte do Caio Peral, né? Vocês acham que as coisas que vemos hoje de produção digital, por exemplo, pra jogos e cinema vão entrar pra história da arte acadêmica? Por exemplo, uma pintura digital em um museu tradicional? Isso é uma coisa muito louca, cara. Não tenho a menor ideia. Tipo, a gente pode especular, mas é muito difícil, né? É. E eu acho que o conceito de museu tradicional ele vai mudar com o tempo também, cara. Eu não acho que... que vai se sustentar por muito tempo esse modelo. Não sei. É uma visão que eu tenho um pouco pessimista, sabe? Que modelo você tá querendo dizer? Quadros expostos na parede? É, tipo... Eu vou sempre apreciar, né? Eu queria que não fosse algo que... que se acabasse. Mas eu acho que... que isso vai... com o tempo vai... vai se acabando um pouquinho, cara. Eu tenho essa leve impressão. Pode ser que não acabe. Pode ser que só evolua. Imagina. Pode ter uma área do museu onde tem as pinturas clássicas que a gente sempre vai valorizar. E, sei lá, uma nova área do museu com novos, sabe, novos artistas, tipo o James Dean. Só que ao invés de ter, tipo, os quadros dele que ele faz tradicional na parede, podem ser telões onde ele faz pinturas interativas. Uhum. É. A minha visão... é completamente pessimista. Não é nem a ver com isso. É mais a ver das pessoas... Vamos conversar. Vem cá. Eu acho que só as pessoas não vão... Essa quarentena tá te fazendo legal. Eu acho que as pessoas não vão olhar pra arte da mesma forma no futuro. É uma coisa só... Mas é minha isso. Espero que não aconteça. Eu, com certeza, espero que não viva pra ver isso. mas eu acho que... Com certeza existe... Com certeza existe, tipo, um pensamento das pessoas de que as imagens elas não demoram pra ser feitas ou as imagens não tem dono ou não tem, tipo, um trabalho por trás por causa dos memes também, sabe? Tipo, compartilhamento de imagem no celular e essas coisas tornou a imagem... Então, tipo, peguei essa imagem, te passei e tá ali em outro lugar. Então, não tem a obra do artista como, tipo, tinha no tempo do Sorói que você ia lá pra ver a arte dele que tá pendurada em tal lugar. E não tem como ver em outro jeito. Você vai lá pra ver, você viu, foi embora, foi embora. É um negócio que ela pode ser muito mais replicável, assim, né? Hoje em dia. Isso... Isso... O fato dela poder ser muito mais replicável realmente deixa museu um negócio muito menos útil, assim, né? É, e tipo, a galera parece que vai no museu pra tirar foto da arte, tá ligado? Você acha a foto da arte na internet, se você quiser. A foto da arte não. Selfie com a foto da arte. Isso é ruim. Tipo, você vê aquelas imagens das pessoas tirando foto da Mona Lisa. Cara, tem em alta na internet que a sua foto vai ser diferente, sabe? É uma coisa muito... É, foto... Foto eu não vejo muito sentido, tipo, nesse lance de divulgação de rede social que a gente tem hoje em dia, né? Acho que se for uma coisa mais pra você, sabe? Você quer bater foto, especificamente de um pedaço, às vezes, sabe? Do lugar. Ou você quer realmente marcar aquela memória pra você, é uma coisa. Porque se quiser achar a mesma imagem, super altas resoluções que você consegue ver, o pelinho da pincelada que o cara deu, você acha, sabe? Tipo, hoje é muito acessível. Mas se for uma coisa mais de memória, tipo, cara, esse dia foi muito foda, eu não quero nunca... Esse dia foi muito incrível. Eu não quero nunca esquecer. Tô falando muito mais palavrão que o normal, Carol. Aquela que não quer botar palavrão em nada, né? Gente, desculpa. Dez, é seu palavrão, meu Deus. Um lance é. Acho que você foi, sabe, pra carregar com você e você... Ah, puta, não quero esquecer, ó, de novo, sai a palavrão, desculpa. Não quero esquecer desse dia que, sei lá, eu vi uma Mona Lisa na minha frente ou que eu vi, né, um Caravaggio na minha frente. Acho que tudo bem. Mas... Se for, né, de novo, pra bater foto, pra mostrar, acho meio... É, o que eu quero dizer é que, tipo... Eu não vejo muito sentido. O que eu quero dizer é que é uma sociedade muito mais do eu do que de você ir lá apreciar uma obra do Leonardo da Vinci, entendeu? É muito mais... Aquele momento é muito mais sobre você e as pessoas, elas estão muito egoístas nesse sentido. É esse o meu ponto. Tu saca? Tipo... De novo. Egoístas egocêntricas, né? É, é uma sociedade... 100% do ego. E eu não tô falando que isso... Que isso deveria acabar. Eu só tô falando que eu acho isso esquisito pra caramba e eu não quero isso pra mim, entendeu? E eu não... E eu sou realmente pessimista em relação a isso porque é muito mais sobre as pessoas irem lá e elas mostrarem esse lifestyle pras outras do que simplesmente você ir lá. Que nem o Mike falou de você ver uma obra do Soroya que era um lugar... Era uma parada que você tinha aqui, sei lá, viajar muito pra conseguir entender do que as pessoas estavam falando porque que era tanto rebuliço em cima do cara, sabe? E você ia lá prestar uma homenagem daquele artista, sabe? É muito diferente mesmo. Sim. Uma coisa legal que eu vi no próprio Museu do Soroya é ele fala... Tem uma parte lá que descrevia que ele pensava quando ele ia fazer uma commission ele pensava onde ia ir aquela peça na casa da pessoa, sabe? Tipo, em qual parede que você vai colocar? Ah, legal. Deixa eu pensar nas cores aqui. Eu pensei nossa, que louco, né, cara? Eu nunca parei pra pensar nisso, velho. Eu faço minha pintura de qualquer jeito, velho. Meu Deus. Você tem que saber se a sua pintura combina no monitor da Apple, no monitor que vai ter uma CPU da Razer do lado, gigante, cheia de neon. Eu sinto um pouco a falta disso, dessa fisicalidade da pintura, sabe? De ter uma pintura mesmo. É muito bom. Tanto que quando eu faço o tradicional é tão bom, assim, tipo, dá uma sensação de ter um negocinho que não... Mesmo se você imprimir uma peça de 10 metros, assim, eu acho que não dá a mesma sensação, sabe? Que é no digital? Não sei. É. É diferente. E é por isso que eu falei que eu acho que o futuro vai ser bem diferente em relação ao museu também, sabe? Porque mudou muito e eu acho que ainda vai mudar mais ainda. É, no Brasil mesmo ninguém vai em museu, cara. Tipo, somos abandonados. Tipo, em relação ao público em geral, quando você pergunta para as pessoas que lugar que você quer passear, nunca as pessoas falam museu, assim, para ver uma peça de um artista e tal. Nunca, cara. A gente é muito menos popstar que a gente era no passado. só fez mudar de assunto ou a gente continua nessa? Você decide, Marco. Tá, deixa eu ver. tá bom? Peraí, eu tô lendo, peraí, rapidinho. Ô, peraí, pô. Silêncio. É que eu preciso ler a pergunta antes para eu entender. Tá, boa pergunta. Cássio Lima aqui perguntou. Na opinião de vocês, quais são as vantagens para nós artistas de não sermos uma pessoa egoísta e mais altruísta e pensar no próximo? Eu vejo que alguns artistas como vocês têm isso e sinto que é muito bom. Vantagens? Tá falando de empatia, né? Basicamente, por que que seria, por que que é melhor um artista ser empático? Pelo menos é o que eu entendi da pergunta. Vocês entenderam outra coisa? Não sei. Eu penso mais em questão de pessoas mesmo, não de artistas, assim, sabe? Tipo... É, é isso que eu ia falar. Eu acho que a empatia vem mais pelo perfil da pessoa, de ajudar outras pessoas e não necessariamente a ver com a arte. Tipo, esse lance de dar aulas, de dar workshop, de falar sobre referências não é para ajudar artistas somente. É uma questão mais de, tipo, pô, eu quero ajudar essa pessoa a se tornar desse... Aqui ela tá me falando que ela quer ser um artista, então eu vou ajudar ela a se tornar uma ativa porque eu tenho essa condição. Sabe? Acho que é mais nesse sentido a empatia. E não... E não, né? Ó, artistas, seremos aqui todos empáticos. unidos. Ou tentando tirar alguma vantagem disso, tipo, cara, eu vou ajudar essa pessoa porque eu vou ganhar isso aqui. É, isso é. Eu acho que é muito mais um perfil, sabe, da pessoa mesmo, de querer passar a informação para frente porque ela sente a necessidade disso. Sabe, cara, pode ser, sei lá, receita de bolo, sabe, que você quer passar para frente. Acho que é mais o perfil mesmo. Inclusive, na quarentena, é legal passar receita de bolo para frente, aí, se vocês quiserem. Se alguém tiver alguma receita de bolo aí, chama a Paula, por favor. Nossa. Nossa, faz tempo que eu como bolo. Ó, ele falou até mais alto isso aí, você ouviu? É, faz tempo. Não quero bolo. Pô, eu quero. Essa pode ser mandar para cá, mas eu sei. Você falou que não quer bolo, Marco? Ai, cara. Não, não quero. Isso vai durar até o final do mês? Você não querer bolo, será? É para cantar agora? É. O que eu estava falando? A Carol, né? Ah, eu não gosto de comemorar aniversário. Mas assim, no meu aniversário, eu gosto de ganhar bolo. Eu gosto de comprar para mim. Para ganhar? Eu falei que comprar para mim? É, mas bolo no meu aniversário é muito bom, mas eu só não quero comemorar, tá bom? Não canta parabéns, mas me dá bolo. Basicamente isso. Nossa, cara, eu escondo a minha data para todo sempre, em todos os lugares. Sabe quando eu ligo aparentada? Cara, teve uma vez, quando eu mudei, o primeiro ano que eu estava em Curitiba, no meu aniversário eu ligou um número que eu não sabia de onde que era, sabia que era São Paulo, eu falei, Ê, tem alguma cobrança da Anete que ficou, né? Sei lá. Eu atendi e era a farmácia que era na esquina da minha casa me ligou para desejar parabéns de que eu era uma cliente muito especial. Veja que coisa, gente, foi tão legal. Eu ligo muito disso. a farmácia, eu falei, eu ia lá, Nossa, gente, achei tão legal. Sai, obrigada, moço. Saudade de você, nunca mais te verei, mas eu lembrarei dessa ligação. Olha só. cara, eu lembra quando tinha aquelas ligações de aniversário, mensagem gravada, velho? Ai, para, sim. Nossa, eu tenho muita lembrança triste disso. Carro de som, cara, carro de som para na frente da sua casa. Olá, Marco Álvarez. Eu nunca tive um carro de som. Vem aqui pra fora. Bom, boa ideia. Aí, hein, galera, dia 28 de abril, hein, galera. Mas não precisa dar bolo, não, cara. Vamos pesquisar aqui? Carro de som em Bauru. Estão passando receita de bolo. Temos boleiros no chat aí? Cara, bolo é bom demais, né, cara? Ó, Mike, vou mandar para você falar com aviso. Popsom. Beleza. Ah não, é só loja de som de carro. Tudo bem, serve. Ô, fica na dúvida. Troquei meu rádio lá uma vez. Olha! Tá vendo? Os caras já te conhecem. Gente, deixa eu ler aqui um relato. Aí é, né? Ó, Jota, Jota Joe Art falou assim, eu trabalhei um período no Museu Nacional em Brasília e é bem interessante ver como tem gente que realmente gosta de estar no museu e tem costume e tudo mais. Assim como tem gente que nunca tinha ido ou tido vontade de ir. Mas acho que o museu, mas não acho que o museu vai morrer um dia. Eu espero que não. Tá vendo, Marco? Tá vendo? Nossa, tá amanhã na capa do UOL. Marco diz que museus vão morrer. Não falei isso, pessoal. Mas eu meio que falei. Sim. Tá. Quando alguém pede feedback ou vocês dão mentoria e a pessoa parece ignorar ou não fazer nada depois do que você disse e continua errando os mesmos erros, isso não desestimula vocês a ensinar? Cara, em nada. Não me desestimula em nada. Eu nem ligo na hora. De verdade, assim, a pessoa pode não fazer nada, né, Marco? Cara. Caraca, o que eu fiz? Não, 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 não. Não tô falando que você fez isso. Tô falando que você é assim também. Alguém clica isso, pelo amor de Deus. Vou usar com meus advogados, velho. Não, não, mas não foi uma farpada em relação ao Marco. Eu sei que... Vaga na mar. Caraca, a galera nem esperou o corpo esfriar, né, cara? Calma aí, pô. Meu Deus. Cara, nossa, é muito ruim isso. Com certeza eu falo por mim, assim, mas provavelmente o Marco vai falar a mesma coisa. É muito chato isso. Porque você se desprende muito ali, tipo, tentando ver, tentando dar uma dica legal e tal e pensar no que poderia ser interessante e aí simplesmente nada, assim. É meio triste, cara. É, mas eu acho que eu acho que eu dei uma calejada, viu, pra ser sincero, velho? Eu já não me importo muito mais, não. Isso aí, né? Fala aí, Carola. É que, tipo, tem também o lance de compreender que às vezes a pessoa que você deu o feedback, mentoria, tem que lhe ajudar de alguma forma com alguma dica, não compreendeu aquilo exatamente. não compreender o que você disse. Sabe quando a gente vive falando que, ah, putz, tem um negócio, sei lá, o Luzi falou pra mim na aula dele em 2013 que clicou agora. Sabe? Que eu carrego aquela informação comigo mas só clicou agora. Depois de não sei quanto tempo. Às vezes tem muito essa parte também. Eu acho que desestimula assim na hora, né? Tipo, ai, vamos tentar. De novo. De outro jeito. Vou explicar de outro jeito. Mas, acho que também tem que ir nessas horas pra não se sentir tão desestimulado como se você não estivesse fazendo um bom trabalho de passar a informação pra pessoa. Lembrar que ela às vezes entendeu teoricamente mas, sabe, não clicou ainda exatamente pra ela. Não internalizou ainda o conhecimento assim. Ela só, tipo, ela só lembra do que você disse. Mas ela não entendeu mais profundamente mesmo. Isso. Ela reproduz, ela repete o que você disse. Beleza, tá aqui, eu lembro o que você falou. mas ela não sabe exatamente o que significa. E tudo bem, sabe? Total. Tipo, acho que não é por maldade, assim, sabe? Realmente. Eu acho que é por isso um pouco que eu... O Marcos já mudou. O Marcos pode continuar falando. Não, mas eu falei que eu já tô calejado. Eu não ligo mais pra nada. Não, mas é a pessoa às vezes... Não, é tipo, eu não ligo porque eu acho que é por isso mesmo. Tipo, a pessoa não faz por mal e... Só que assim, também, se acontecer muito, também eu não vou dar muito mais feed, sabe? É real. Então você não liga, mas você não faz mais, digamos assim. Eu tenho o direito de não perder tempo, certo? Tenho? Sim. Tá parecendo ele falando de mim. Não foi de aniversário, mas eu compro o bolo. Nossa, o Clédson já chegou na voadora ali, velho. Cara, o Clédson só chega... Ele anda na voadora, cara. Caraca, que louco, velho. Não tem como você se surpreender. É, não existe isso, tá ligado? É, não fico chateado, mas não volta mais falar comigo também. Tranquilo, velho. Ai, ai. Você descambou a risada aqui. A gente já tá rindo que nem a Ana Maria aí. Tem ela, daqui a pouco ela vem chegando perto da, o quê? 9,6, por aí. Se a gente ainda estiver aqui, começa a vir assim, Ana Maria. Começa a baixar a energia. Ai, gente. Vou ler uma pergunta do BR que ele tá mandando pela sexta vez, mas assim, eu tô tentando encaixar as perguntas no contexto da conversa, senão fica muito discrepante, nada a ver, sabe? Mas vamos lá. Vocês não acham que se existisse propriedade intelectual, o mundo não seria mais criativo e produtivo? Se não existisse, né? É, se não existisse esse conceito de propriedade intelectual, o mundo não seria mais criativo e produtivo? Não sei. Dizer é bem difícil. mas talvez não, porque as pessoas não teriam muito interesse em fazer, então, arte. Ou realmente só quem fizesse ia ser quem, tipo, tá muito afim de ter uma ideia, assim. Pode ser. E pra compartilhar, né? É, porque se você realmente não vai conseguir transformar aquilo num produto, não vai conseguir trabalhar com isso, é um hobby, né? É, mas será que você não conseguiria trabalhar? Ué, não existe propriedade intelectual, como você ia trabalhar? Como? Pensa, Marco. Tudo que a gente trabalha tem propriedade intelectual. Tudo. Todas as formas. Eu entendo, mas não quer dizer que produtos não existiriam nesse ambiente. Claro que, né? Pode existir, mas você não vai ganhar nada em cima do produto. Porque ele vai ser de todo mundo. Você entendeu? Tá, deixa eu pensar melhor. É tipo, quem foi que abriu agora? É o Mickey? Pode todo mundo usar? Quem que é? Não lembro agora. Lembra que você enviou um desses que perdeu o... Mica? Hã? O Mica? Eu não lembro agora qual foi o personagem que perdeu propriedade intelectual que todo mundo pode usar. Então, tipo, saem todo tipo de coisa sobre eles, assim. As pessoas conseguem ganhar dinheiro de todas as formas com ele. Tá aqui, ó. Direito de uso diferente de propriedade intelectual. O Gibbs tá falando ali. É. Explica pra nós? É. Acho que a gente precisaria aprender mais, assim, antes de responder a sua pergunta profunda. Ó, a Beda tá pedindo pra aumentar a voz da Carol. Será que a minha tá muito alta em relação a dela? Com certeza. a gente vai abaixar aí, Marco? Vou abaixar, peraí. Tá. Cuidado, não aumenta a minha não, é um perigo. De verdade, gente. Eu posso matar todo mundo numa só. Você começar a rir muito piada, nossa. Tá perfeito agora, né? Nossa, pra mim tá bem mais baixo. Eu sei. Ah, tá. Tá perfeito agora. A galera tá falando que o meu que tá baixo? Ah, é? É. Ó o de dela, não o de vocês. Talvez você tenha mutado ela, Mike, de propósito, pra não ouvir muito. Não, não é. Eu tô ouvindo vocês na mesma intensidade. Eu aumentei um pouquinho aqui. Vamos ver. Tá. É, pra mim tá de boa de vocês também. Tem que acostumar aí. Mas aumenta um pouquinho, Mike, aumenta um pouquinho da Carol. Aumentei, eu aumentei. Pelo Discord, botou direito aqui o dela, no cima da mente. Aumentei, eu aumentei. Beleza. Será que a galera tá achando que o volume tá baixo porque eu tô tentando segurar a risada e aí só sai um... Sabe? Não, o pessoal falou que a sua voz tá baixa, mas a sua risada está alta. Então, acho que não. É, a vida. Olha, isso eu não posso ajudar. Sorry. Não, não. Cara, vai demorar pra fazer essa silhueta aqui, meu Deus do céu. Tem muita nuancezinha. Ah, galera, eu perdi todas as perguntas e vamos começar de novo aquela ideia das perguntas. Mandem aí. Ou assuntos. Não precisa ser uma pergunta. Pode ser Marco, máquinas agrícolas. Sei lá, alguma coisa assim. Só um exemplo aleatório. Fala sobre máquinas agrícolas. Eu li uma no início da live que é Mike, dê conselhos amorosos. Eu não esqueço, hein? É. Dessa live? Dessa live. Quem foi a pessoa? Eu não sei. Cara, não lembro. Posso fazer uma pergunta? O Isaías mandou umas três perguntas e eu perdi as três perguntas dele. Ah, você quer conselhos amorosos mesmo? Mandei. Ué, você não falou que era pra qualquer coisa, pô? Tudo bem. Poxa. Então, vamos lá. Eu achei que era uma piada, mas aparentemente isso não aconteceu. Segue aí, segue aí, segue aí. Não, não, chama a Gabi aí. Vamos perguntar pra ela como você conquistou ela. Oh, chama a Gabi. Dá oi, Gabi. Pra todo mundo. Não, vai pra cá. Aí, isso. Tá aparecendo. Quando eu puder mandar de assunto, você fala, tá, cara? Pode mudar, então. Beleza. Tadinho do Isaías, mano. Ele mandou várias perguntas aqui, só que eu perdi. Mas eu salvei uma aqui, Isaías. Vamos lá. É, mudando de assunto, tá? Maico e Gabriba. Podem falar sobre shapes e o que mais importante podem falar sobre shapes e o que de mais importante aprenderam sobre isso adoram artes com shapes mais exagerados mas que ainda tem um quê de realismo tipo lá em Decker. Mas não sei como estudar ou absorver isso. Pra mim, pra eu começar, eu acho que estudando realmente a estrutura base das coisas mesmo, né? Dá pra perceber que tipo sabendo os landmarks anatômicos, sabendo as coisas, você vai saber tipo como exagerar com mais propriedade, assim, né? A gente, com certeza, principalmente você tá falando com um quê realista, né? Acho que se você souber a base, fica muito mais tranquilo. O problema é que você não tá sabendo a base, você tipo, tá exagerando meio aleatório, assim. Então saber a base ajuda muito. E também pesquisar como outros artistas já fizeram estilizações, assim, antes de você ter artistas muito bons por aí, com certeza, que já fizeram isso que você tá tentando fazer. É, eu funciono bastante vendo exemplo. Então, tipo, ver os trabalhos do Lane Decker, ver os trabalhos do Rockwell, ver os trabalhos do Guilherme, que foi uma referência por muito tempo pra mim. Eu não digo que ele seria hoje porque acabou sendo um tema muito repetitivo, o dele, e aí eu já entendi todos os vícios que ele tem. E acabei pegando pra mim o que eu gostava. Eu acho que é mais isso, você vendo os artistas que você gosta, que tem esse estilo que você acabou de escrever, que você já identificou o que você gosta e o que você quer fazer. Então, vendo esses artistas e tentando entender onde eles exageram, sabe, nos estilos, assim. Lane Decker é muito fantástico, ele cria, tipo, uns espaços negativos nas formas que são, sabe, lindos, assim. Nossa, completamente. Simplificação, sabe. O Norman Rockwell, ele sabe muito de Anatolia. esse cara estudou muito, assim. Não que o Leandec não tenha feito isso, né, mas, tipo, eu acabei vendo muito mais o trabalho do Rockwell. Então, se você for ver a base dele, nossa, é muito tradicional, assim, ele pegou muito na raiz, sabe, de realmente pegar, foto não sei, né, na época, mas pegar modelo vivo, sabe, ver como é que funciona, braço, pra onde que torce. E aí, se você sabe pra onde que o braço vai torcer na pose que você está desenhando, você sabe como distorcer ele mais. Meio que você tem que aprender as regras, as regras básicas, pra saber quais que você quebra, sabe. Então, tipo, ah, eu sei que o braço vai, quando está pra cima, ele distorce pra tal ângulo, mas eu vou distorcer ele um pouquinho mais pra dar a impressão de que tem mais força, sabe, ou de que está mais torcido um pouquinho, sem quebrar o personagem. Então, acho que é mais isso, assim. Não sei se respondi. Pra mim, sim, com certeza. Fez sentido? Yes. Nice. E você, Marco, que são shapes, velho? É, eu acho que tem a ver com o que você falou, principalmente lá de entender a estrutura, porque entendendo a estrutura você entende formas básicas, e com formas básicas você consegue simplificar ainda mais, e consegue exagerar como a Carol falou, sabe? Então, em vez de você pensar uma musculatura de forma muito complexa, pensa ela como formas simples, e como você pode exagerar elas pra ficar mais interessante, sabe? Mas interessante pra mim, assim, seria no sentido de como você pode gerar mais contraste entre as formas do seu personagem, por exemplo, enfim, depende muito do propósito que você está querendo aplicar isso. E é um negócio que você vai desenvolver pro longo da vida, né, cara? Porque, tipo, é muito curioso que, ah, você desenhou um negócio que você curtiu, aí você, putz, da hora, daqui a pouco você vai desenhar um negócio, tipo, daqui uns anos, você desenha um negócio meio parecido, ele já está completamente diferente e muito melhor, sabe? Você desenvolveu de antes, então agora você sabe distorcer mais. Então, tipo, tem artistas que vão, sabe, virando uma loucura, assim, o trampo, e fica maravilhoso. Acho que um exemplo legal é o Ramon, o Ramon Nunes. Então, tipo, se for ver o portfólio dele, ele fazia umas paradas bem realistas, ele estudava super realismo e foi distorcendo, distorcendo, distorcendo e virou, tipo, um puta trampo que hoje, assim, você bate o olho e você sabe que é dele, assim, sabe? Ele acabou se desenvolvendo muito naquilo, mas ele precisou aprender primeiro o que é corpo, né, o que é torço, o que é braço, o que é isso, o que é aquilo, pra depois ele, tá, agora que eu sei como é que é, como é que eu quero que seja, sabe? Então, acho que é mais isso. O que você falou é uma busca eterna, total, assim. Muito, né? É linguagem, né? Se você traz pro mundo da linguagem, acho que faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, você saber os fundamentos é, tipo, você saber realmente as palavras de uma língua e tal, você aprender a sintaxe, saber, tipo, as regras e tal, e aí você, o estilo seria o texto que você quer escrever, assim, realmente naquela língua, o que você quer comunicar, como você vai colocar o que primeiro, o que você vai priorizar, o que você vai tirar, sabe? Essas coisas é, tipo, dá pra comparar muito com linguagem, assim, tipo, aprender um estilo é aprender uma linguagem, só que de desenho. Que bonito, né? Ficou muito bem colocado. Parabéns, mais. Tio, espero que tenha ajudado. Estudar isso é um pouco de, tem que se debruçar mesmo sobre como outros artistas fazem também, sabe? Total. eu espero que tenha ajudado. Tem uma pergunta pra Carol aqui. Peraí, que eu já volto rapidinho, pode fazer a pergunta pra Carol. Pô, melhor, melhor momento. Melhor momento. É, porque é muito específico pra gente aproveitar que você tá aqui, Carol. Ó, como que você vê o seu processo de evolução até o momento atual no Maristúdio? se não quiser responder também, a gente pula. Eu tô pensando como responder. Você acha que o meu trabalho mudou, Marco, dentro da Mar? Eu acho que você está me tornando mais versátil. Assim, eu acho que, é que nem o Mike que tava falando antes, né? não sei se você já tava aqui, mas eu ainda vejo muito de você no seu trabalho, sabe? Eu não vejo que você tá fazendo um trabalho mais parecido com o Mike, por exemplo, sabe? Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que é como se fosse uma versão sua evoluindo mesmo, sabe? Mas eu preciso ver, cara, né? É que eu acho curioso responder isso, porque, por exemplo, você fala, ah, eu ainda vejo você, né, nos seus trabalhos. eu não sei o que que sou eu. Eu acho que, eu não sei se todo artista tem essa, essa, bom, a maioria, né, tem essa discussão de não saber o próprio estilo e, nossa, porque eu não sou original. Eu sinto muito que eu não sou original, sabe? Mas o Rafa, de vez em quando, ele acha um livro aqui na minha estante e ele fala, caraca, isso aqui é seu, não é? Tipo, uma ilustra perdida no livro e fala, é. Eu digo, nossa, por que você nunca mostrou isso? Eu falei, ué, mas eu não queria. Como é que você sabe que foi meu, não tem nem meu nome aí? Ele disse, não, mas é você aqui, é o seu desenho. Eu falei, caraca, velho, ele identificou. Que loucura. Então, dentro da Mara, eu acho que as coisas que eu aprendi, assim, que eu acho que eu vou carregar para o resto da vida, é lidar com processos mais bem estruturados. Porque antes, e com paciência também, porque antes eu era muito confusa na hora de apresentar alguma coisa, eu sentia que o meu trabalho acabava ficando muito, dava sorte de chegar no resultado, é como se fosse isso, assim. E agora eu tenho um processo muito bem fechadinho, que eu consigo executar e modificar ele para o trabalho que eu quiser, sabe? Então, acho que o lance de desafiar também, porque a Mara me proporciona a trabalhar com temas que eu nunca trabalhei antes e que eu não imaginei que eu ia trabalhar antes, sabe? Então, acho que isso me dá, me causa uma sensação de, tipo, eu vou te vencer, briefing, sabe? Então, me empolga bastante. Acho que o que eu vejo que evolui mais o meu trabalho não é nem um negócio muito visível para os outros, eu acho que é mais interno de processo, sabe? Saber lidar com alteração com mais calma, sabe? E conseguir compreender melhor, tipo, tá, o que a gente pode fazer, trabalhar mais em grupo, porque eu sempre fui muito Lonnie Wolf quando estava fazendo as minhas coisas e na Mara é um estúdio, então, sabe, trocar ideia, de, tipo, cada, acho que o Marco já chegou a falar isso na live dele, né? Que cada equipe da Mara tem o seu chat, assim, tem o seu grupinho e naquele grupinho os artistas que estão trabalhando naqueles projetos têm acesso a todas as imagens e tal. Então, tipo, eu mostrei isso, né? Mostrei todos os chats para a galera. Todos, para todo mundo, né? Ele pegou o contratinho de Andy e rasgou na galera para falar, gente, ó, não me comprometo mais, né? Isso aí. Então, a vaga da Mara, galera, então, né? E-mails aí. É, pode mandar mesmo. Pode mandar! Se acabar a live aqui, a gente já sai com alguém. Nossa! Mas sabe, tipo, só para fechar, né? Então, por exemplo, eu trabalho, eu trabalho com um cliente que o Cezão também trabalha, que o Alberto também trabalha, e aí a gente posta as imagens, cada um, né? No seu briefing, com aquele mesmo cliente, a gente começa a trocar ideia, todo mundo, sabe? Não só eu e o Mike, que o Mike é o diretor de arte para esse projeto, mas eu e os outros artistas que também estão fazendo os outros briefings. Então, eu acho que essa interação é muito valiosa para mim, assim. Você falou um negócio que é bem certeiro, assim, que é, tipo, ter a oportunidade de ver pessoas trabalhando lado a lado com você, e como elas, e para mim, o mais importante, como elas reagem às situações. é nisso que eu aprendo muito também, sabe? Tipo, ver como as pessoas lidam com feedback, como eu lidava antes de ver isso direto, assim, frente a frente, sabe? Você fala, poxa, interessante, né? Essa pessoa reage muito melhor do que eu. Aí você começa a refletir, você fala, nossa, talvez seja melhor eu fazer mais por esse caminho também, assim, sabe? Eu acho que, falando da Mara específica, não sei se acabou, acho que o Mike até falou disso mais cedo na live, tipo, o exercício que ele faz de conversar com a gente ou de deixar mais livre o processo, sabe? Para você testar coisas, é muito bom, porque daí acontecem muitas dessas descobertas, sabe? Tipo, cara, eu descobri que eu gosto de fazer assim, e é muito melhor para mim, apesar de que para o outro artista não é, mas funciona tão bem para mim, e aí deixa livre, assim. ao mesmo tempo que eu acho que é um comprometimento muito grande que ele tem, porque se não der certo, ele que vai ter que apagar o fogo, e a gente só está gritando, sabe? Ah, não deu, não deu! E aí o Mike vem, ui! Calma, galera, sobe aqui, vamos lá! Eu não sei se eu desviei muito da pergunta, deu certo? Não, mesmo que, eu acho que foi legal. Mas eu, cara, é engraçado, o Mike fala a mesma coisa, mas eu reconheço o trabalho de vocês, qualquer 5km de distância, não tem, não tem como. Nossa, eu acho isso muito curioso, você consegue reconhecer o seu trabalho? Eu consigo saber quando é o seu trabalho. Ah! É engraçado isso, né? Tipo, sabe por que é um engraçado? uma coisa super, super engraçada, tipo, o Rafa fala isso, sabe? Nossa, porque o meu trabalho não é autêntico, eu falo, meu Deus! Nossa! Poxa vida! O que? E é muito, é muito louco, né? A gente não, nossa, dei uma desafinada agora, desculpa, gente, você tá na minha live, tá tranquilo, a galera tá acostumada. Esse menino eterno, merece, Mica! Cinco piadas internas em dois segundos, foi um recorde. Se deixar, né? Vai uma atrás da outra, Carol Littles, né? Vai. Seis. E é isso aí, já perdi o rumo do que eu tava falando, comecei a rir. Tô falando de reconhecer o trabalho do Marco. É, vamos ficar mais uns 10, 15 minutinhos no máximo, pode ser? Galera, não sei se vocês têm que sair, fazer alguma coisa, mas pode ser só pra... Nossa, eu que acabei com a live. É, tem um overmote a ser julgado, né? Não, mas eu tava já planejando fazer até umas 9 e meia mesmo, desde o começo. Jogar? Ah, tá. A gente continua a live aqui, aí filma a minha tela. Ia ser da hora. Eu programei aqui o software, o ABS, pra rodar a Overwatch. Olha! Meu Deus, cara. Olha esse sim, Michael. Assistam a live de gameplay do Marco, então. Tá combinado desde 2017. Vai rolar, galera. Mas eu quero avisar o pessoal antes, que senão vai entrar a galera já falando... Sei lá. Parece que a gente não tem o Marquinhos que é em player. Ah, meu. Não invoca aquele volta, hein? Não invoca aquele volta, é ótimo. Sai o Marquinhos. Uma pergunta aqui. O que eles estão falando? A pergunta do Isete para você. Português stuff, like brasileiro stuff. Sorry. Nossa, ressuscitou o vídeo aí, velho. Meu Deus, Pedro. Meu Deus. Caraca. Deixa eu ver. Cara, acho que antes de terminar, eu só queria lembrar mais uma vez do negócio da... do porquê que a gente está fazendo as lives, né? Só se você puder mandar o link aí de novo pra galera ter conhecimento das campanhas legais que a gente não só já ajudou, mas que seria legal algum de vocês ajudarem também. Dá uma pesquisada, vai atrás, que tem gente que está precisando de muita ajuda nesse período de quarentena, assim. E provavelmente, se a gente está aqui, tipo, trocando ideia de jogar Overwatch, tem um PC e está trabalhando com pintura, é que a gente pode ajudar alguém, assim, sabe? Geralmente é um bom indicativo da situação que a gente está. Então, cara, bora tentar ajudar e multiplicar essa positividade aí no Brasil que está precisando muito fortemente, assim, da ajuda de gente, assim, que pode ajudar. Muitas pessoas estão em situação difícil, perdendo trampo, sabe? De reduzir o salário, ou até não podendo trampar, né? Porque trampou com coisas que precisa sair na rua e não tem ninguém na rua, sabe? Essas coisas. Então, sim, bora dar uma help aí no que a gente puder. Entre no link do Marco para conhecer mais as campanhas, tá bom? Que lindo. E estaremos aí, pessoal. Toda quarentena. Pois é, esqueci de avisar. Eu vou fazer live toda terça e quinta. Não sei se tem pessoas que não sabem disso que estão aí, mas eu vou fazer live toda terça e quinta, de abril, às sete e meia da noite. Então, se você aparecer aqui, sete e meia, terça e quinta, no chat, eu vou começar a live. Vamos embora. Vamos pintar alguma coisa. Vamos conversar. Eu estou realmente, tipo, já terminei o dia de trampo, assim. Estou fazendo um sketch bem de boa na paz para relaxar e conversando com meus amigos, assim. Então, é muito relaxante, cara. Ele me chamou de amigo. Essa é a Carol. Então, ó, mas como eu falei, mais uns 10 minutinhos aí, a gente encerra a live por hoje. Tinha perguntas, Marquinho? Cara, fala um pouquinho do personagem. Ó, o Ramon perguntou assim, mas poderia explicar algumas decisões do character design? Poses, shapes, etc. Legal. Então, eu tinha feito um sketch, não sei se vai dar para ver, acho que não vai dar para ver muito bem, mas, tipo, aqui, ó, um sketchzinho dele, aqui, assim, em uma outra época, tipo, um personagenzinho consertando um bracinho ali, meio steampunk, sabe? Consertando um bracinho mecânico, sendo meio um pirata do steampunk. Aí eu pensei, ah, cara, seria legal adicionar o clássico papagaiozinho ali do lado, né? Fazer, talvez, esse shape aqui saindo para fora, né? E muitas das decisões de design são relacionadas a coisas steampunk e, tipo, tem algumas coisas que são de propósito, assim, sabe? Tipo, o fato dele ter uma cabeça com esse shape e aí o cabelo ter esse shape aqui também, sabe? Meio que é uma repetição do formato da barba, só que no cabelo, sabe? E também tem algumas coisas de, tipo, fazer o braço dele parcialmente humano ali, de pele, parcialmente mecânico e aí o outro também, sabe? E ele precisa ficar meio que se consertando o tempo inteiro porque é uma coisa meio gadget, assim, sabe? Bem, tipo, mal feita, sabe? Por ele mesmo, então, sei lá, tem várias coisas nesse sentido, assim. Mas não, nada muito profundo não, acho que foi mais uma coisa para relaxar, assim, e fazer um personagenzinho do que tentar bolar um design de personagem que vai ficar para o resto da vida com todo mundo, sabe? Acho que é isso, Marco. Foi legal? Show. Obrigado. Como funcionam os prazos de entrega de ilustrações ou de concepts? Se vocês quiserem falar também das experiências que vocês têm, mas, tipo, no geral, é uma coisa que você negocia com o cliente, assim, e muitas vezes eles estão, pelo menos os clientes que a gente trabalha, eles estão abertos a dar um dia a mais, sabe? Ou tentar ser flexível se a gente precisar. Muito raro os casos onde a gente realmente precisa ocorrer, assim, porque era aquele dia ou nunca, sabe? Muitas vezes o cliente aceitava no dia seguinte, assim, nunca, por exemplo, teve um cliente que, tipo, cobrou muito a gente entregar, senão já era, sabe? Sei lá, é uma coisa bem conversável, assim, de bom senso, sabe? E depende da peça, né? Tem peças que a gente já fez que o prazo era um mês, tem prazo que era uma semana, depende, tem peças e peças aí. E você, Carol, das suas experiências de trabalho, por exemplo, tem alguma coisa diferente? Eu não precisava pensar na pergunta que eu tava pegando o negócio do Ramon aqui, ó. Ah, tá. Tô tendo o chefe também. O que que era a pergunta? Era sobre prazos de trampos, assim, mas eu não sei se tem uma experiência muito diferente. Você respondeu. Vamos pra uma próxima, talvez, melhor. Ó, o Pedro... É igual, gente. Obrigada. O Pedro Krieger perguntou assim, ó, quais são as limitações que vocês se propõem quando fazem uma peça pessoal? Quando digo pessoal, eu digo algo que não cumpre nenhum propósito dentro da indústria, que tu fez por motivos pessoais e pra cumprir coisas específicas que você propôs. Qual é a primeira parte? Qual é... Quais são as? As limitações que vocês se propõem. Cara, eu não boto nenhuma no meu, sinceramente. Tipo, eu acho que eu acabo... Quando eu tento fazer uma ilustre pessoal pra upar, sabe? Tipo, pra acabar tentando melhorar mais, eu foco naquilo que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que, por exemplo, assim, quando a gente fala de montar portfólio, ah, monta com o que você gosta de fazer, que o artista, né? O artista não, o cliente vai te chamar pra fazer exatamente aquilo. É mais ou menos isso, eu acho. A minha mentalidade é isso. Eu desenho o que eu gosto e aí daquele tema, pela prática que eu tenho, eu posso, sei lá, testar uma iluminação diferente, sabe? Às vezes trabalhar um shape diferente, mas num tema que eu gosto, sei lá, desenhar, você gosta de sereias, desenha sereia numa perspectiva diferente, ou, sei lá, uma sereia com característica específica de um peixe, sabe? Sei lá, enfim, mas eu não, eu geralmente eu não boto limitação, eu acho que a parte de fazer um desenho pessoal é justamente pra você se libertar de todas as limitações que o trabalho pra um cliente te dá. Eu acho que é o oposto, sabe? Não sei se fez sentido, fez sentido? Completamente. Completamente. Acho que pra mim é assim também, viu? Pra ser sincero. Nossa, o pessoal pra mim é largar a mão de tudo e todos, assim, é eu e eu, sabe? Putz, o que que eu curto desenhar? Tô afim de desenhar, sei lá, cara, um jacaré muito louco, desenho, um jacaré muito louco. Sabe porque... Um jacaré muito louco. É porque, puxa, imagina você, eu acho que eu passei um tanto por isso também, uma situação meio de burnout, que é ficar o tempo inteiro fazendo trabalho pra cliente e não ter tempo pra trabalhar pra você, sabe? Tipo, você trabalhar numa peça sua, você se soltar, e isso desgasta muito, sabe? Então, nossa, se eu for querer me limitar na hora que eu for fazer um negócio pessoal também, credo, eu não desenho nunca mais. Sim. Sabe? Não acaba a vontade por completa. Totalmente, totalmente, totalmente. É, talvez você esteja colocando muita pressão mesmo, tipo, ou muita, o fato de você pensar que tem que ter alguma limitação já é uma coisa que talvez mostre essa pressão, né? Que você tá colocando na, no trabalho, pela sua pergunta, não sei, não sei, não sei. Eu acho tudo bem você colocar limitações se você não tiver com tantos trabalhos pra fazer, sabe? Porque daí é um desafio mesmo, tipo, cara, vou fazer essa ilustre com, sei lá, paleta reduzida, sabe? Porque eu tô com um tempinho sobrando, sei lá, quarentena, não tô, sei lá, um mês livre. Beleza, você coloca as limitações que você quiser, se isso for divertido pra você, você acha que aquilo vai te trazer prazer fazendo. agora, a minha experiência, que, cara, é muito difícil arranjar um tempinho livre, sabe? Tipo, eu prefiro nesse tempinho livre, quando for desenhar pra mim, tá absurda, assim, tá largada. Meus trabalhos pessoais, eu tento sempre fazer uma experimentação, assim, sabe? Acho que eu nunca peguei um trabalho pessoal e, ah, vou fazer o que eu sei. Difícil isso acontecer, sabe? Eu tento sempre, usar... Tá aí, talvez seja essa limitação, sabe? Mas eu tento pensar, cara, o que eu não sei, o que eu gostaria de tentar fazer que não vai aparecer um trabalho que vai me dar essa oportunidade. Acho que eu penso mais pra esse lado. E aí, não necessariamente só o que é comercial, né? Então, os desafios da Mar, por exemplo, eu tento sempre pensar um negócio que, cara, deixa eu tentar um negócio diferente aqui, sabe? Um processo diferente, um jeito diferente de pensar o próprio personagem, sei lá, sabe? Às vezes não dá certo, às vezes dá certo, mas o intuito é o processo ali, é a diversão ao longo do processo. Uma ideia diferente, né? Eu lembro muito... Ah, todos os... A maioria, na verdade, todos não, mas a maioria dos desafios da Mar, pra mim, que são do level, realmente, como projeto pessoal, eu tava tentando alguma coisa específica, muito diferente, que eu não tava fazendo nos trabalhos. Então, sei lá, o Frank lá, que foi do Halloween, era um negócio que eu... Dificilmente vou pintar isso no trabalho, mas eu queria tentar fazer um negócio diferente, sabe? O Leozinho também. Cara, o seu Leozinho é maravilhoso, volte o meio, eu vejo ele no Art Station. É, tipo, ah, e se eu usar 3D junto com pintura? Não tem nada disso no meu portfólio, deixa eu tentar fazer. Aí eu fui lá, tava prendendo o Blender, experimentei, sei lá. Enfim, acho que eu gosto muito de fazer isso, sabe? Muito, muito, muito. Pra mim, o prazer de desenhar e de pintar tá nisso mesmo, sabe? Perfeito. Vamos pra uma last? Last question, pode ser? Boa. Uma last question do Yamil, então, pra gente fechar. Meu Deus. Ou abrir, né? Vamos lá. É, não vai ser... É, vamos lá. E como descobrir o que você curte? Ah, beleza. Vamos explorar isso de maneira consciente, sendo que geralmente não temos ideia de onde começar. Ele já me fez essa pergunta algumas vezes, então eu quero muito que vocês respondam. Quer começar, Carol? Pô, tá todo mundo passando a bola? Cara... Rafa! Ohra! É, o quê? Cara, não faço a menor ideia. Tipo, eu acho que... Juro, não sei muito como responder, porque... eu nunca tive essa dúvida, sabe? De... Ah, o que que eu gosto de fazer? Eu acho que, de vez em quando, eu esqueço pela quantidade de trabalhos que eu tenho que fazer. Mas aí, eu sinto que tem alguma coisa errada e falo, cara, por que que eu não tô me sentindo, né? Mais nesse prazer de desenhar. Ah, é porque tá faltando essa parte que é que eu gosto, sabe? Esse tema que eu gosto. Então, deixa eu fazer esse tempinho aqui com... Eu e eu. Comigo. Sabe? E outra coisa, não é perguntando pra mim, né? Não é perguntando pra outras pessoas o que que eu gosto que você vai descobrir o que você gosta. Sabe? Você vai acabar sabendo o que as outras pessoas gostam. Quem sabe, conversando até, você possa se inspirar, mas a única pessoa que vai dizer o que que você curte fazer, o que que você tem, sabe, que o olhinho brilha, coração bate forte, é você testando e vendo mesmo, sabe? Então, tipo, uma experiência que eu tive. Desde muito nova, eu sempre desenho muita sereia. Você vê meus cadernos de desenho, tipo, de 8, 9 anos de idade, até, sei lá, os 15, era só sereia, um monte de sereia, e era isso. E aí, eu comecei a descobrir outras coisas. Curtir pin-up, curtir coisa mais fantasy, comecei a ir pra outros esquemas, assim, putz, que legal e tal. E aí, eu comecei, putz, mas onde é que eu tô, sabe? O que que, o que que eu curto mesmo? E aí, eu lembrei desse tema, e falei, cara, isso aqui eu desenhei a minha vida inteira, por que que eu deixei de desenhar isso que eu gosto tanto? E aí, brá, veio assim, numa, sabe, numa, uma onda gigante, ironicamente. Sabe? E aí, hoje, eu sei que, quando eu quero a minha zona de conforto, eu venho desenhar uma sereinha e falo, putz, olha que gostoso, olha que legal esse peixe, é muito louco. Nossa, eu nunca desenho uma sereia com um negócio de pibarão. pibarão-baleia, que da hora, olha essas pintinhas, olha isso, olha isso aqui. Então, acho que é mais você se descobrir, cara. Resumindo. É. Se coloca em situações diferentes que você não tá acostumado. É que agora, na quarentena, é um pouco mais difícil fazer isso, mas, com certeza, você, descobrindo o que você não gosta, já vai ser um ótimo começo, assim, sabe? Nossa, ótima, ótimo, ótima dica, sabe? Tipo, cara, achei que eu gostava de desenhar, sei lá, cachorrinhos, mas, na verdade, eu gosto de desenhar gatinhos, sabe? É, eu não digo nem isso, eu tô falando coisas mais de vida mesmo, sabe? Tipo, vai num barzinho com seus amigos. Você fala, lá no barzinho, você vai falar, putz, cara, eu queria estar em casa jogando videogame, tá ligado? Faz sentido. Sabe? Tipo, sei. Descobri, pô, você gosta de videogame, pronto. Faz sentido, faz sentido. Uma ótima dica essa. Total, cara, acho que a única coisa que dá pra adicionar, concordo com tudo que vocês falaram, a única coisa é que pode ser mais leve essa pergunta, assim, sabe? Tipo, não precisa ser uma pergunta tão existencial, pode ser, tipo, o que eu gostaria de desenhar hoje, assim, sabe? Não precisa ser o que eu gosto de desenhar pro resto da minha vida e eu vou ser obrigado a desenhar isso pro resto da minha vida. Pode ser só o que eu gostaria de desenhar hoje, aí você vai vivendo um dia após o outro e vai ver, ah, beleza, eu desenhei um mês daquilo, então, acho que eu gosto disso. Legal, vamos tentar continuar. Tenta deixar mais leve essa pergunta, assim, sabe? Você tá tentando fazer, tipo, eu não sei o que eu gosto de desenhar pro resto da minha vida, eu sei o que eu gosto de desenhar agora, assim, mas muda também e vai, sabe, sei lá, tenta ter um pouco menos de peso pra essa pergunta, assim, que eu acho que é melhor, mais fácil de viver com isso. Mas é o inhame, velho. É. Tem um pouquinho de... Ele vai sempre pensar nessas coisas, assim, assim, é, 100%. Pode crer. Mas vê aí, com o Mike te falando agora, talvez você leve mais a sério. Quando eu falo, você não presta atenção. É com essa que a gente fecha a live. Pronto, não adianta falar, então já era. Não, não adianta falar, tipo, uma pessoa que frita, ou para de fritar aí, mano, funciona assim, né? Eu vou parar, eu vou parar de fritar. eu vou parar de fritar. Que loucaça. não funciona assim, né? Olha o cara, mano, quer dois minutos de porrada comigo agora, ó. Apaga esse fogão aí, parceiro, ele disse. Ai, nossa, meu cara é cimo, muito tóxico. Mas eu acho que eu finalizei no desenho, vamos encerrar a live por aqui? Só para finalizar a noite, vocês querem algumas palavras finais aí para a galera? Carol, alguma coisa para a galera? Só para fechar a noite. Eu vou para o conhecimento. Perfeito, enquanto eu estou procurando um vídeo aqui que a gente tem que mostrar toda a live. Eu queria relembrar nesse momento que o Yami, um dia foi num evento, assisti lá e não foi me dar nem um oi, velho. Não foi nem dar um olá, um abraço. Amargor, vem de longe. Incrível. Beleza, valeu então, galera. Valeu pela presença aí na live. Só lembrando, ajudem outras pessoas, vamos tentar ficar em casa pra caramba. Eu vou te dar uma cabeçada, Alex, com certeza. Meu Deus, que aleatório. Isso, pessoal, lavem as mãos, eu vou dar uma cabeçada. É, exato. Lavem as mãos aí, fiquem em casa, o máximo possível, façam tudo bonitinho, né, pra gente poder sair dessa super bem, tudo o máximo possível, né, dentro do que essa pandemia nos permite, né. E sim, bora ajudar o resto da galera, bora tentar desenhar. Terça-feira estaremos de volta fazendo outra live, e vai ser de feedback, então preparem os portfólios, tentem terminar aquelas pecinhas finais ali, só pra gente trocar aquela ideia, beleza? Manda o link aí, por favor, Marco, uma última vez, só pra galera ter. Abram esse link pra doar, se vocês quiserem e puderem, alguma grana pra projetos e de pessoas que estão realmente precisando, galera de favela, galera que não tem acesso a não poder trabalhar, ou pessoas que realmente não podem parar. então dá uma olhada aí. Isso, favela não faz home office. É, eu adorei isso aí também, o que eles falaram. Dá uma olhada aí, que é muito bom, cara, muito bom. E corações aí, sim, bora finalizar, lavando a mão, beleza? Beijos, meus amigos, foi muito bom conversar com vocês. Beijo.